Já estamos de volta com imagens do estádio Parque do Sabiá em Uberlândia. Daqui a pouquinho a bola vai rolar e o encerramento da segunda rodada do Campeonato Mineiro. O confronto entre Uberlândia e Patrocinense que você curte aqui na N Sports. Eu sou Gerson Júnior, estou ao lado do Paulo Jameli pelos comentários dessa partida. É a definição, se a equipe do Uberlândia conquista aí os três pontos, chega a quatro, sobe na classificação. Ou se a equipe do Patrocinense iguala aí a Campanha do América, que é a única equipe que venceu os dois primeiros jogos. Mostra o equilíbrio do Campeonato Mineiro neste começo na Jameli, já que os grandes da capital, apenas o América conquistou duas vitórias. O Atlético perdeu para o Patrocinense e o Cruzeiro acabou ficando no empate contra o Atlético, mostrando que ninguém tem vida fácil não. 25 graus em Uberlândia. É, Gerson, é um campeonato que é equilibrado, são equipes que se preparam, tem essa vantagem de estar mais tempo treinando. A gente vê essa bela imagem aí do Parque do Sabiá. Então, Uberlândia, Patrocinense, essas equipes conseguem ter uma preparação melhor do que o Atlético, Cruzeiro e o América. Porque estão treinando há mais tempo, né? As férias desses times que jogam a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, acaba o Campeonato mais tarde. Então, tem que ter o período de férias e voltam para a pré-temporada com menos tempo. Então, os times menores, os times do interior que estão treinando há mais tempo, tem que aproveitar esse comecinho, né? Para dar uma arrancada, como fez o Patrocinense, ganhando do Galo, de virada. E também, né, o Uberlândia, que consegue um bom empate jogando fora de casa e agora vai jogar em casa. Então, o começo, né? O começo dos campeonatos regionais é muito importante, Gerson. Porque ele dá aonde que os times vão brigar, da metade para frente, né? E são duas equipes muito tradicionais, né? O Uberlândia é fundado no 1º de novembro de 1922 e a equipe do Patrocinense do dia 19 de março de 1954. Classificação na tela, a gente põe para você, para acompanhar justamente o que a gente já via falando. Olha onde está a equipe do Uberlândia. Terceiro colocado, tem um ponto no grupo B. Caso vença, assume a liderança, passa Atlético e passa Vila Nova. Por outro lado, Patrocinense no grupo C. Caso vença, empata com a América. Vai ficar atrás por conta aí dos gols marcados. Só se o Patrocinense vencer por uma larga goleada. Mas vai empatar ali em número de pontos com a América. No grupo A, também, se cruzeiro, vão dividindo a liderança. Mais uma vez, apenas o primeiro de cada grupo garante classificação para a semifinal. Com o melhor segundo colocado. Por isso, também a importância de se fazer um grande jogo entre as equipes do interior. Você conquistar o maior número de vitórias possível. Vemos a classificação deste Campeonato Mineiro. Estamos apenas na segunda rodada. Vamos dar uma olhadinha no histórico deste confronto. E o Berlândia e Patrocinense, a gente põe na tela para você. São 20 jogos ao todo, por todas as competições. Os times já se enfrentaram pela Taça Minas Gerais. Mineiro, módulo 2. Brasileiro da Série D. E também pelo Campeonato Mineiro. Até aqui, são 11 vitórias do Berlândia. Três vitórias do Patrocinense e seis empates. O Berlândia marcou mais gols. 28 a 16. O último jogo, dia 30 de janeiro de 2022. Com vitória do Berlândia fora de casa pelo placar de 2 a 1. Ou seja, vem o Berlândia aí vencendo o último confronto em 2022. Vemos o histórico do confronto. Faltando agora um pouco mais de 10 minutos para início da bola rolar no Parque do Sabe. É momento que as equipes já se apresentam ali. A equipe do Berlândia vai jogar de branco na noite de hoje. E o Patrocinense vem com o seu uniforme principal. Que legal ver um palco tão importante como o Parque do Sabiá de volta à elite do Campeonato Mineiro. Com o time que manda seus jogos ali. Já tivemos clássico entre atlético, entre cruzeiro jogando aí também. Mas é legal ver o próprio Berlândia mandando jogos aí no Parque do Sabiá. E a gente vê o público também presente ali com suas maneiras, enfim. Para incentivar a equipe nesta volta à elite do Campeonato Mineiro. Ah, nem fala, né, Gerson? É um campo tradicional. Grandes clássicos, seleção brasileira. Eu cheguei a jogar com a seleção brasileira aí no Parque do Sabiá. E naquela época que tinha os jogos dos campeonatos. O Supercopa dos Campeões da Libertadores. Eu fui com o São Paulo aí. Eu fui com o Santos aí também jogar. Então é um palco muito legal. Um palco que tem uma estrutura. E a cidade também, né? A cidade do Berlândia que é uma potência aí do Triângulo Mineiro. Que vive futebol. Então é muito legal ter o Berlândia brigando aí. E querendo mais, né? Querendo dar uma beliscada aí. Quem sabe ir classificando entre os quatro. E você que está ligado aqui na nossa transmissão. Você ligado na Sky Mais, na N Sports. Também no nosso YouTube da N Sports. Está aí na tela para você todos os nossos endereços. No Instagram, no Facebook, no X, no TikTok. E também no YouTube. Se inscreva nos canais da N Sports. Daqui a pouco eu vou mandar abraço para todo mundo. Que está mandando mensagem aqui para a gente no nosso YouTube, hein? Já estou vendo aqui quem está chegando. Já deixa o like aqui na nossa transmissão. Compartilha também esse vídeo com todo mundo para curtir. Esta aqui é o encerramento. Esse jogo que fecha a segunda rodada do Campeonato Mineiro 2024. Vamos na olhadinha nos jogos da rodada. Essa que é a segunda rodada. Tivemos esses confrontos. Jogando aí mesmo, no Parque do Sabiel. Cruzeiro ficou no empate contra o Atlético. O melhor esse jogo foi em Sete Lagoas. Foi na Arena do Jacaré. O empate entre 1x1. Cruzeiro e Atlético. Na Arena Independência, o Vila Nova se aproveitou. De um vacilo do Itabirito. Teve o jogador expulso aos 8 minutos do primeiro tempo. E venceu por 2x0. Grande vitória do Vila Nova. Tivemos também a vitória do Atlético sobre o Democrata. 4x0 na Arena MRV. A gente vai ver os gols desses jogos no intervalo. Tivemos também a vitória do Tom Benci sobre o Pouso Alegre. Fora de casa lá no Manduzão. E teve um gol do Igor Bahia. Que vale a pena você ficar ligado no nosso intervalo para você curtir. E o América, que está jogando o Campeonato Mineiro de Tênis. Já fez 6x0 no primeiro jogo. 6x1 no segundo. 2x7x0 para o América. Fez 6x1 no Ipatinga. É, está jogando um grande slam aí, né? O aberto do Minas Gerais. É, o América teve mais um gol do Mastriani. Que foi o gol da despedida. Mastriani já assinou o contrato com o Atlético Paranaense. Sai como artilheiro do campeonato. Dois jogos, seis gols marcados. Desfalque aí para a equipe do América. É, estamos esperando a entrada dos jogadores, né? Para a sequência aí do protocolo inicial desse confronto. É o seguinte, a gente falou aí sobre o tênis, né? Tem uma novidade para lá de especial para você que está ligado aqui na M-Sports. M-Sports está trazendo a Billie Jean King Cup. A Copa do Mundo de Tênis Feminino para São Paulo, Brasil e Alemanha. No ginásio do Ibirapuera, nos dias 12 e 13 de abril. O melhor do tênis aqui na M-Sports. Apaixonados por torcer. Aí é um espetáculo, né? Que fazia tempo que o Brasil não tinha, né? Não sediava uma competição como essa. E a N-Sports, né? Como você falou, apaixonados por torcer. Não só por futebol, né? Por vários esportes. Vários esportes olímpicos, esporte universitário. E agora o tênis, né? O tênis que é uma paixão do brasileiro também. O tênis a gente vai ver as meninas aí. Vamos ver a biadade de perto, né? Muito legal. A gente vai ficar claro na torcida pelo Brasil. Neste torneio. Está vendo ali já os jogadores. Aí já prontinhos para entrar. Jogadores do Patrocínio já estão ali posicionados. Aguardando apenas a chegada agora dos jogadores do Berlândia. Para termos o início do protocolo da Federação Mineira. Parque do Sabiá, que é um gigante, né? Mais de 53 mil pessoas cabem aí nesse estádio. Tanto que a gente está vendo, né? A presença do torcedor é muito legal. O pessoal às vezes pergunta, poxa, mas não tem ninguém no estádio? É que os torcedores ficam do lado aí das cabines de imprensa. Então, a gente fica... Os torcedores ficam na parte de baixo. A gente está vendo essas imagens aí já do lado contrário. Presença bem legal do torcedor do Verdão aí nesta volta da equipe para a elite do campeonato. Olha, apagaram até algumas luzes do estádio. Vamos acompanhar a entrada das equipes. É o fechamento da segunda rodada. O Berlândia e Patrocinense. Jogão que você curte aqui junto com a gente na Inesportes. Ouça ao fundo a música do Campeonato Mineiro. É, e a festa está sendo preparada e você reparou bem, né, Jefferson? Eles não abrem, né, lá no Parque do Sabiá. Aquele lado de lá, aquele grande pedaço aí está fechado, né? Está todo mundo atrás dos gols e aqui desse lado de baixo, que a gente vê aqui embaixo, bem embaixo da nossa tela aqui, a gente vê o pessoal. Então, o torcedor aqui, ó, aí o pessoal aí que vai lotando, né, esse lado de cá e realmente é onde fica, né, onde estão entrando os jogadores e onde ficam os bancos, né, os bancos de reserva, os treinadores ficam ali. Então, não é para assustar, não, não é portas fechadas, nada disso. Simplesmente é que a nossa câmera está, né, focalizando o lado que não está aberto para a torcida. Não, e está legal demais, né, a presença do torcedor realmente. A gente está vendo aí o torcedor presente no estádio Parque do Sabiá. Equipes em campo, em fumaça também para receber aí o time verde, o time esmeraldino do Beraba, do Berlândia, perdão, Beraba é a cidade vizinha do Triângulo Mineiro. Daqui a pouquinho a bola vai rolar e você junto com a gente, na passadinha daqui a pouquinho no nosso chat, vamos acompanhar então a execução do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro Hino Nacional Brasileiro Hino Nacional Brasileiro E no Nacional Executado, vamos então com as escalações, começar com o time da casa, o Berlândia, do técnico Felipe Conceição, manda esta equipe a campo. Rafael Pinha, o goleiro. Linha de defesa, 2, Thiago Baiano, Adrien tem a número 3, 4 para o Mendonça, o 6 é o João Vitor. Meio campo, 15, Rafinha, 8 para o Sabino, 10 para o Giovani. No ataque, o Flávio. Macarrão. Também o Jefferson com a número 11, o Léo Martins tem a número 9. A mesma equipe que iniciou o confronto contra o Tombense na última rodada. Mantém os 11, o Felipe Conceição. Do outro lado, o Capi, o patrocinense. Vem desse jeito a campo com o técnico Rogério Henrique. Goleiro é o Cairo. Linha de defesa, 2 para o Hernande, 3 para o Guilherme, Leonardo tem a 4, 6 para o Ailton. Meio campo. Aí tem o Galeardo com a número 5, Caio Bí, número 10, o Marinho, número 8. No ataque, 7 para a Kaique, 11, Marcílio Silva, o 9 ao Everton. Essa equipe do patrocinense. De grande vitória na primeira rodada. Escalamos as equipes. A gente vai pôr na tela para você também a arbitragem. Arbitragem para o jogo de hoje. De céu de André Luiz Schettino com o Celso Luiz da Silva, o Douglas Almeida Costa e o VAR. Fica por conta de Marco Aurélio Augusto Fazecas. Essa é a arbitragem para o jogo de hoje. Está aí na tela para você o VAR. Lembrando que o Mineiro se cobre 2024, um dos únicos campeonatos do Brasil que tem VAR em todos os jogos. E isso é de suma importância, Jamelio. Dá um outro nível para o campeonato, né, Gerson? É um diferencial no campeonato mineiro. O VAR, né, que tanto ajuda os árbitros, que melhora a qualidade, faz o futebol ser mais justo. O VAR é uma tecnologia que veio para ficar, no começo um pouco conturbada. Ainda de vez em quando, ainda tem umas dúvidas, mas se o VAR não consegue, né, tirar as dúvidas, imagina se não tivesse. Então, parabéns aí à Federação Mineira de Futebol, aos clubes, né, do campeonato mineiro 2024, porque esse diferencial de ter o VAR sobe de patamar o campeonato mineiro. E agora bateu a minha dúvida, porque será que o pessoal apagou a luz para o pessoal entrar ou alguém chutou a tomada, hein? Ou não pagaram a conta, né, Gerson? Eu acho que aconteceu alguma coisinha, né? O nosso produtor, o André Costa, vai dar uma olhada no que foi que aconteceu realmente. Porque a hora que o time foi entrar, eu falei, opa, é pique NBA, hein? Vai ter, vão apagar as luzes, entrada dos jogadores, mas o protocolo já foi, já passou. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Oito horas da noite, a informação que chega é o seguinte, foi apagado realmente para um protocolo todo espetacular, bonito. Propositalmente. Propositalmente, o pessoal faz aquela festa com as luzes do celular. Só que tem que, acho que esperar esfriar agora, para acender de novo. E aí vai um tempo, ou seja, o jogo vai atrasar. Porque é marcado para as oito horas da noite, a gente vê as duas equipes ali em campo, e por enquanto a bola não rola. Temos que esperar aí tudo voltar ao normal, para aí sim a bola rolar. É, e quem não está apagado na transmissão são os nossos telespectadores aqui, que já estão mandando mensagem para a gente. Lembrando, né, Gerson, que quiser mandar mensagem para a gente, o meu é arroba paulo jameli, manda lá, arroba paulo jameli com dois L's, manda mensagem, se está torcendo para o Berlândia, se está torcendo para a Águia, para o Patrocinense. E o seu, Gerson? Arroba Gerson Underline Jr., pode mandar também, manda sua mensagem, tira fotinho de onde você está nos acompanhando, se está com a galera, se o torcedor do Patrocinense está reunido, curtindo esse confronto, se está curtindo sozinho em casa, se está na TV, na Sky Mais, ou se está ligadinho no nosso YouTube. Fica à vontade e, claro, siga a Inesports em todas as nossas plataformas. Já passamos de 277 mil inscritos no nosso YouTube, passamos de 150 mil inscritos também, seguidores no nosso Instagram, é sempre muito importante, tem conteúdo bacana para você acompanhar, seguir também toda a nossa programação, além do Campeonato Mineiro, temos também o Campeonato Paranaense, cobrindo também as etapas do judô, tivemos essa semana, esse final de semana, duas medalhas para o Brasil, e nesse próximo final de semana, também tem judô, para você que fica ligado aqui na Inesports, que é a casa do esporte olímpico no Brasil, estamos no ano dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. É, e eu não sei se eu posso falar ou não, mas vou dar um spoiler aí, vai ter coisa boa em Paris esse ano com a Inesports, hein, Jérgio? Vamos aguardar, o pessoal que está seguindo a gente, é, tem notícia boa, tem coisa legal aqui na Inesports, e ó, o Antônio dos Santos, né, fala assim, Jameli, você o ano passado, os jogos do, da patrocinência da Águia, que você comentou, a gente ganhou, então por favor, continue pé quente esse ano, então um abraço para o Antônio, e ele fala, né, que quem vai, né, quem vai voar no Parque do Sabia hoje, é o Águia, e ele manda uma foto lá, bem legal, né, dele assistindo a gente com a camisa, então Antônio dos Santos, um abraço, só que Antônio, eu não dou tanta sorte assim não, eu só, eu já não jogo mais, eu só comento, né, Gerson, eu não faço mais gol, verdade, é isso, pô, marcou vários gols, né, o seu Paulo Jameli, estava contando para a gente, tinha até musiquinha, pensando que, jogava demais realmente, hein, é, a musiquinha do Zaragoza, eu posso cantar, o pessoal cantava para mim, no Santos, não posso cantar, cantar, esse horário não pode, não, só dentro do estádio, era, tinha, era, era, era legal, mas era bem agressiva, e a gente está aí aguardando, né, todo o posicionamento, realmente chama a atenção, dessa história, aí do, do, da iluminação, do Parque do Sabiá, né, a gente falou, sobre o, toda a expectativa, né, do estádio tão bonito, né, como é o Parque do Sabiá, mas realmente, eles foram desligados, para a entrada dos, dos jogadores, eles agora estão sendo religados, é aquilo, né, não tem lâmpada de LED, nos, nos ginásios mais modernos, não são em todos, hein, nos ginásios mais modernos, não tem jogo de futsal, de basquete, de vôlei, assim, apagam todas as luzes, acontece a festa, e, na sequência, já estão todos ligados, quando, é LED, quando a lâmpada não é de LED, já é aquela lâmpada mais antiga, é aquilo, é igual o carro, a álcool, dos anos 90, 80, você tem que deixar esquentando, eu tive um golzinho a álcool, então, no frio, você não precisa ter, não podia ter pressa, não, não, acordava antes, tinha que ter muita tranquilidade, a gente está vendo que está voltando, pouco a pouco, estão, estão voltando aí, a, a, a ficarem com a iluminação, a acenderem os refletores aí, do Parque do Sabiá, mas, é, você lembrou de uma coisa que o pessoal aí, que tinha carro, né, na época, da, dos golzinhos, né, chevete, a álcool, não era mole não, a gente viu ali, que até o, o mascote do Uberlândia, ali, o Periquito, está, está meio cabisbaixo, né, está mais animado, mas realmente, essa questão da iluminação aí, chama atenção, essa que é a estreia do time em casa, o que está acontecendo, será que o Periquito está, pensando em voar lá, para ver, se vai acender ou não, não, melhor não, mas dessa ele vai lá, toma um choque, pega um fio, está meio sem pescoço, o Periquito, um fio desencapado ali, não, não, melhor ele ficar aí, daqui a pouquinho volta, e ó, e é o pessoal mandando mensagem aqui, o pessoal falando assim, canta a musiquinha aí, Jamel, eu vou, eu vou cantar com outras palavras, vocês vão entender, quando eu jogava no Santos, tinha uma musiquinha, que a torcida jovem do Santos cantava para mim, e falava assim, e, não deu, o Jamel apareceu, e, e, não deu, o Jamel apareceu, essa aqui não podia cantar, Ah, tá, então tá bom, e a gente viu ali o Periquito, né, aliás, mandar um abraço aqui para o nosso companheiro Leonardo Fontes, também está ligado aqui na transmissão, acompanhando aqui o jogo, e vendo ali, e gostou do Periquito, gostou ali do Periquito, está ali, meio cabisbaixo, meio triste, com essa questão da iluminação, e aí, mais um panorama, a gente está mostrando a presença, boa presença do público, né? Boa presença. Às vezes está pegando no pé, que estou vendo no chat, falando, poxa, não tem tanta gente, tem uma galera assim, é que o estádio é tão grande, tão grande, tão grande, é verdade, que parece que está vazio, mas tem uma galera muito legal aí, acompanhando esse jogo, tem gente que está reclamando do horário, Pô, se fosse às sete, vai para ir direto do trabalho, às oito fica complicado, mas enfim. Mas a gente vê, né, Gerson, que tem gente chegando ainda, né? Esse atraso aí, que não é legal, né? Para ninguém, para os times, não é legal para os jogadores, não é legal para a comissão técnica, não é legal para a gente, não é legal para o telespectador, também que está assistindo, mas aí o pessoal que estava no trânsito, deu aquela atrasadinha, saiu correndo, pegou o farol vermelho, não dava para estacionar e tal, vai ver o jogo todo, né? Que nem vai ver. Também o Júnior Moraes, que está lá em Uberlândia, ele não está no Parque do Sabiá, e ele fala assim, estou aqui em casa, tranquilo, tomando uma gelada, esperando para assistir o jogo. Está lá com iluminação, a gente está vendo o time do patrocinante do lado esquerdo, segue com o seu trabalho de aquecimento, o pessoal do Uberlândia está lá, batendo bola, e o trio de arbitragem está ali ao centro do gramado, deve estar conversando ali com o delegado, estou vendo ali que é de distância, para saber, né, se tem uma posição, se temos uma definição, se tem pelo menos algum horário, né? Olha, vamos ter que esperar mais 10 minutos, mais 15 minutos, né? Tem uma definição de quando esse jogo vai começar, o pessoal aqui da programação da InSports já fica todo mundo de cabelo em pé, porque vai atrapalhar a programação realmente, e claro, a gente vai curtir esse jogo do início ao fim, para você que está ligado aqui, na InSports. Mas a gente tem que enxergar o lado cheio do copo, né, o pessoal que nem estava aqui, estava tomando uma gelada, vai dar para tomar mais uma gelada, né? Já vai ver o jogo meio calibrado. É, porque se o cara ia tomar uma antes do jogo, ele já tomou uma, já acabou, vai tomar a segunda, né, e daí já vai ver o jogo melhor, né? Porque com duas na cabeça, vai ver o time dele jogando mais. E tem o lado vazio do copo, que é que fica mais tarde, e também, né, é ruim, né, essa, esse imprevisto que acontece, né? Não é sempre que acontece, é um imprevisto, e a gente está vendo ali que não está dando nem sinal ali dos refletores do Estádio Parque do Sabiá para voltarem, né, e começar, para poder começar a partida. Um abraço para o Alessandro Tavares, está ligadinho aqui com a gente, está lá em Iubá, em Minas Gerais, na torcida pelo Patrocinense. Valeu, Alessandro! A galera reunida, eu tenho um fotinho, marca a gente aqui, marca a InSports também, a gente compartilha, que é sempre legal, a gente fica muito feliz de ver quando a galera está reunida para assistir aí os campeonatos estaduais. E se ele está torcendo para o Patrocinense, o Adegladiston Serrão, repita, Adegladiston Serrão, ele está lá em BH, torcendo para o Verdão, e ligado aqui na InSports, e ele manda uma fotinha dele também aqui, é muito legal, o pessoal de BH também, mas que está torcendo para o Berlândia. E o pessoal aqui no nosso chat, vai à loucura, o que tem de piada aqui é espetacular, daqui a pouquinho a gente vai, a Bojimai está perguntando, tem imagens, não é só narração? Não, imagens e narração, daqui a pouquinho a bola vai rolar, assim que a bola rolar, vai ter tudo isso junto. Por enquanto, você está aqui na companhia, na minha companhia, sou o Gerson Júnior, estou ao lado do Paulo Jameli, para esse jogo, essa aqui é a segunda rodada do Campeonato Mineiro, aí mais uma vez, imagens abertas, abertas, a gente está vendo, a situação é o seguinte, o posicionamento que chegou, de 20 a 30 minutos, vai ter que esperar esfriar, para depois religar, ou seja, o jogo estava previsto para começar às 8 horas, são 8h10, tem pelo menos mais uns 10 minutos, para esperar esfriar, para depois acender. É, pelo menos. Já teve fusca que teve problema na bobina? Já, na bobina. Não, o fusca eu não tive problema nenhum. Não? Não, eu não vou falar a marca de um carro, mas eu tive um carro de uma marca italiana, que dava problema. É. Hoje, eles estão bem, mas era duro, agora o fusca, o fusca que eu tinha, eu tinha um fusquinha branco, subia pelas paredes, era botar gasolina e já era, esse pegava de primeira, não tinha água, não tinha enchente, não tinha nada, o fusquinha que eu tinha, era pau para toda obra. É, e a questão do fusca com a bobina, porque a bobina esquentava, aí o carro parava, você tinha que molhar um pano, colocar em cima da bobina, esfriava, você andava mais um pouco. Quem teve fusca sabe o que é isso, eu já passei bastante. Eu mando um abraço aqui para o pessoal do chat. Galera, é o seguinte, hein? Aproveita agora, manda mensagem, quero saber de onde vocês estão nos acompanhando. Por exemplo, o Bruno Carvalho está lá em Monte Carmelo, Monte Carmelo tem time de vôlei, está disputando a Superliga, está aqui ligadinho na nossa transmissão. Quero saber de onde você está nos acompanhando. Você pode seguir aqui também a gente, no arroba gerson, underline júnior, no arroba paulo jameli, para a gente mandar abraço aqui para você. O Charles está em Montes Claros, está aqui na torcida pelo Verdão. A Helena, capi vencedor, é como conhecido a equipe do patrocinense. Daqui a pouquinho, aliás, falar com a nossa produção, enquanto a gente está aguardando aqui, se a gente já pode, né? Depois, ver alguns gols, né? Da segunda rodada. Lembrando que esse é o jogo que fecha a segunda rodada entre Uberlândia e patrocinense. E daí, para a gente rever, né? Como foi essa rodada, a rodada de resultados importantes. Por exemplo, Itabirito, que estreou, estreou bem, venceu a equipe do Democrata fora de casa. Aí, jogando na Arena Independência, recebeu Vila Nova, mas aí, com oito minutos, teve o jogador expulso. E aí, complicou toda a situação para o Gato do Mato e o Vila Nova, de Nova Lima, que está também na elite do Campeonato Mineiro, fez 2x0, conquistou uma importante vitória fora de casa. Foi muito bem a equipe do Vila Nova. Ou seja, tivemos resultados aí, também interessantes nessa que é a segunda rodada, que é um campeonato mais curto, né? São apenas oito rodadas na primeira fase. Vamos dar uma olhadinha, então, enquanto a gente aguarda os gols da segunda rodada do Campeonato Mineiro. Curte aí. Está aí na tela para você, a gente começa com o Cruzeiro e Atlético com um gol do Jônatas. É aquele Jônatas, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Corinthians. Wesley Gasolina bateu na diagonal para empatar o jogo. Depois, o Cruzeiro teve dois expulsos, o Gasolina e também o Neres foram expulsos e acabaram deixando o Cruzeiro na mão. Imagens aí já do Independência. Está vendo o primeiro gol aí da equipe do Vila Nova, o gol do Guilherme Santos. Golaço, hein? Pega com a canhota ali de fora, bate bem na bola, põe no cantinho, golaço de fora da área. Fazendo o primeiro gol com quatro minutos do segundo tempo. A equipe do Itabirito teve um jogador expulso, o Claudinei, no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Vila Nova definiu a parada com dois gols. Este, o primeiro, ali do Guilherme Santos. Mas aí o Mota, bom, jogou contra o Patrimônio. Ele foi cortar, a bola pegou nele, na trave, arrebentou com o goleiro. Festa do torcedor do Vila. Jogando na Arena Independência, fez dois a zero. imagens da Arena MRV, confronto entre Alves e Negros. Teve Atlético e Democrata. Maurício Lemos faz o primeiro gol, já tinha feito na primeira rodada contra o Patrocinense de Falta. De cabeça, ele fez mais um. Jogada para a direita, cruzamento, Zarate. Esse até eu faria, porque o Jamel já fez gol muito mais difícil. Mas esse até eu faria o segundo gol do Atlético. Terceiro é de Edenilson. fazendo 3 a 0 ainda no primeiro tempo. O Atlético Mineiro realmente começou demais. E aí, na segunda etapa, para fechar o placar, Hulk dominou, bateu no cantinho, sem chances para o goleiro, para dar números finais, fazendo 4 a 0. E no Manduzão, o Pouso Alegre, que está vivendo um começo turbulento, porque o Tom Benci fez 2 a 0. Primeiro gol, que belo gol, hein? dominou ali o Jefferson Renan. De perna esquerda, bateu sem chances para o goleiro, 1 a 0. Para a equipe do Tom Benci, jogando fora de casa. Se liga no gol do Igor Bahia, jogada pela direita, cruzamento, e o Igor Bahia, ó, que pedalada, belo gol, 2 a 0. primeira vitória da equipe do Tom Benci, jogando no Mineiro, e a equipe do Pouso, diminuiu com o Nestor Mansur, dominou de perna esquerda, bateu no cantinho, sem chances para o goleiro, fazendo 2 a 1. vitória da equipe do Tom Benci. Nós vamos para um rápido intervalo, a luz começou a acender, rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos, continue ligado aqui na Inesportes, apaixonados por torcer. e a equipe do Tom Benci. 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 Já estamos de volta com imagens do Parque do Sabiá, começou a acender, viu? É, porque já mudou a iluminação, deu até para ver a torcida vibrando, parecia um gol porque a iluminação começou a voltar, a gente está com problemas na iluminação, está aí na tela para você são muitos lances de focos, de pontos de luz alguns já vão se acendendo espero que todos acendam o mais rapidamente para ter bola rolando, porque acaba quebrando muito a questão do aquecimento dos jogadores também, né Jamel? essa questão, porque você se aquece, vem para o jogo entra, o iluminação, bora para a partida mas não tem jogo tem que esperar, já são 20 minutos de atraso não, e daí o que tem que fazer é parar realmente parar e esperar, quando tiver uma previsão de voltar, porque depois você fica o aquecimento, você fica naqueles mais 20 minutos, mas você fica fazendo o que? e desgasta, né? desgasta o jogador, não só na parte física também, mas na parte mental também, né? os jogadores têm todo um ritual para entrar em campo para começar o jogo ligado concentrado e isso com certeza, né? desvirtua um pouco, né? tiram a concentração do jogador e aí é o momento, né? das comissões técnicas trabalharem e deixar esse jogador ligado porque quando começar o jogo não tem essa de que se faltou luz não faltou luz é 11 contra 11 ali e todo mundo querendo ganhar do outro, né? é isso a gente vê já o torcedor um pouco mais ali agitado a iluminação está aí na tela para você esperando ali são vários pontos de luz e tem aquilo, né? tem a questão do senso do bom senso do árbitro, né? chega uma hora o árbitro vai ver lá se já começou a acender bastante se ele vai conversar com os goleiros às vezes tem muito aquele papo você já passou por isso, Jamel? é porque aquele papo ó, goleiro, viu? tá bom pra você? vocês conseguem enxergar porque, olha, a câmera de cima ela consegue corrigir um pouco mais a iluminação quando coloca na câmera de baixo nessa imagem como diz no interior tá um breu ainda não, é que as nossas câmeras são boas, né? elas vão corrigindo então quando você vê de longe parece que tá claro dá pra jogar mas não dá pra jogar tá muito tá muito escuro ainda, né? então o que tem que acontecer eu acho que agora a comissão técnica é ficar, né? com os jogadores batendo uma bola ali tranquilo esperando a volta e quando o árbitro, né? falar daqui 10 minutos começa o jogo ou daqui 15 minutos vai começar o jogo aí sim fazer todo o trabalho de aquecimento de novo começar a pensar o jogo de novo talvez até o treinador, né? voltar com a prancheta ali no meio dos jogadores falar de novo ó, lembra que a gente conversou no vestiário assim, assim, assado vamos jogar desse jeito e comigo nunca aconteceu esse negócio de acabar a luz aconteceu uma vez jogando na Espanha em Zaragoza que teve uma tempestade de neve e daí a gente teve que parar o jogo no meio né? pra... porque não dava pra jogar começou a encher de neve o campo e daí foi... retardou algum tempo retiraram a neve e voltou mas por questão de iluminação comigo nunca tinha acontecido vamos dar uma olhadinha então pra gente relembrar como é o regulamento do Campeonato Mineiro 2024 se liga aí o Campeonato Mineiro neste ano vem comigo que eu te explico o regulamento segue igual ao do ano passado os 12 times foram divididos em 3 grupos de 4 equipes Grupo A Cruzeiro Tombense Itabirito e Patinga Grupo B Atlético Pouso Alegre Uberlândia e Vila Nova Grupo C América Atletique Democrata de Governador Valadares e Patrocinense os clubes do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase cada time enfrentará os oponentes dos grupos rivais terminadas as 8 rodadas iniciais a federação divulgará a classificação geral os primeiros de cada grupo e o melhor segundo colocado farão as semifinais do campeonato no formato ida e volta o troféu em confidência será disputado pelos clubes entre a quinta e a oitava posição no quadro geral o melhor classificado jogará a partida de volta em casa e vale ressaltar que como no ano passado teremos VAR em todos os jogos do campeonato as três equipes piores classificadas no final da fase classificatória independente da posição dentro do grupo disputarão um triangular para definir quem serão os dois clubes rebaixados para o mineiro Cicobi 2025 após jogos de ida e volta o clube com mais pontos escapa da degola a grande final do campeonato está prevista para o começo do mês de abril e aí quem leva o tão sonhado caneco de Minas Gerais? esse é o regulamento do campeonato mineiro dois mil e vinte e quatro mais uma rápida parada aí na volta a gente na expectativa que tenhamos luz para ir simbola rolando o berlã de patrocinense voltamos já com o tio ligado aqui na Inspots apaixonados por torcer e aí 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 Já estamos de volta Primeiramente e claro Depois fica na torcida aí Para a sua equipe Para o seu time do coração E aí 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 E chama eles e fala, o que vocês acham? Dá para começar a jogar ou tem que esperar um pouco mais? Porque são os jogadores, os dois goleiros são os que mais têm dificuldade na hora que a bola vem na área, na hora que tem que fazer uma defesa. Então eles estão conversando ali, mas eu acredito que daqui a pouquinho a gente vai ter condição e realmente vai começar esse último jogo da segunda rodada do Campeonato Mineiro. É a segunda rodada que não quer terminar, é isso que acontece. A arbitragem chamou alguns atletas, os responsáveis pela iluminação, afirmaram que é um processo lento, mas que está voltando aos poucos. A gente viu que realmente está bem lento, está voltando bem aos poucos. A gente fica aí no aguardo, pelo jeito o árbitro André Luiz Schettino vai ali esperar realmente a iluminação voltar toda para aí sim dar início ao confronto. É aquilo, né, Jameli, porque vai que um jogador olha, melhor não, e a bola começa a rolar, vai que acontece alguma coisa. Meu árbitro também tem que se precaver com isso, né? Claro, né, e a gente também, né, a crítica tem que acontecer, né, Gerson? A gente entende que é um evento, uma ação que quer fazer com que o jogo fique mais atrativo, mas a gente também tem que ter uma crítica, né, ao pessoal todo aí do Parque do Sabiá, é porque não pode acontecer isso, né, cara? A gente está num momento, né, de que todo mundo tem horário, as televisões têm horário, atrapalha os jogadores, atrapalha a comissão técnica, atrapalha o torcedor também, né? Então é uma falha que acontece, que todo mundo está passivo de acontecer, lógico, mas que não pode acontecer mais, né? Tem que ser revisto isso, vão existir vários jogos aí ainda nesse campeonato, não só no Campeonato Mineiro, parece que o Vasco vai jogar aí também, né? Algumas partidas vão mandar aí, então isso não pode acontecer, o pessoal tem que ficar mais ligado com isso. Aliás, a mensagem que chega agora, a informação é que no máximo 10 minutos, no máximo 10 minutos, a gente está vendo ali os bandeiras, né, olhando ali na parte de cima para ver essa iluminação, o árbitro André Luiz Quetino também já dá aquela conferida também no relógio, a expectativa é que no máximo 10 minutos, a gente tem o início da partida aí, ó, o torcedor já começa a ficar na bronca, porque o que chama a atenção realmente, e a informação que também chega para a gente é, foi apagado de forma proposital para a entrada dos atletas, se você não tem uma iluminação adequada, você não faz isso, como eu já disse, em alguns ginásios de esporte espalhados pelo Brasil, que tem futsal, basquete, vôlei, os ginásios estão preparados com essa iluminação LED, aí mesmo em Minas Gerais, nós temos a Arena UNBH, que é do Minas Tênis Clube, é um ginásio muito moderno, extremamente preparado, você desliga as luzes, tem a festa da torcida, dos jogadores, e automaticamente a luz é acesa e volta rapidamente. Se o estádio não está preparado para isso, não faz, né, Jamene? É verdade, a gente tem que também saber o que realmente aconteceu, né, Gerson? Se foi uma coisa, também pode ser um transformador, alguém que tropeçou no fio. É, ou que teve algum problema, que não é, né, dos organizadores do evento. Agora, se foi uma coisa proposital, uma coisa que foi para dar um efeito diferente no jogo, aí é uma atitude que realmente foi muito, você deixa muito espaço, né? Mal planejado, né? Não, e se você deixa muito espaço para dar alguma coisa que não está na programação, né? Alguma coisa que aconteça e, de repente, você pode ser surpreendido como foi aí. Mas vamos ver se não acontece mais durante o jogo, né? A gente já vê que está cada vez mais ficando mais claro. Eu acho que, realmente, daqui a pouquinho a gente vai poder jogar. E vamos lá, aproveitando, ó, a Giovana Serrão. A Giovana Serrão, ela está lá em BH, torcendo pelo Verdão da Mugiana. Olha, essa parte do meio, a parte central ali do estádio, que ainda não acendeu. Me parece ser uma iluminação moderna, né? Vou falar que eu não entendo muito de iluminação, né? Mas o que parece, sim, ó, o pessoal já vai até para aquela foto que não sai em lugar nenhum. Brincadeira, sai no Jornal da Cidade, vai para a rede social, o pessoal fez aquela foto posada. Pelo jeito, a bola vai rolar em instantes. É, ia sair no episódio de flash, né? Porque a luz já está voltando, né? Tem gente que manda mensagem, hein, Jamel? Ah, tem, tem muita gente, ó, de São José dos Campos, aqui. O Noel Moreira da Silva manda uma mensagem para a gente, falou que está ligadão aqui no jogo. De São José dos Campos, né? O pessoal de São Paulo acompanhando o Campeonato Mineiro também. Mais gente aqui, ó, o Júlio César de Souza manda uma foto bonita, né? Com a camisa, ele tira uma foto com a camisa do Cap. Belo uniforme do Cap, hein? Muito bonito, muito bonito. Não é o que eles vão jogar hoje, né? Hoje vai jogar de branco. Não, o Cap joga com o uniforme principal. Quem joga de branco, o Berlander. Ah, é verdade. O Berlander joga de branco. E o Cap joga com o uniforme principal. Realmente é a camisa bonita aí, né? Do Júlio César de Souza. A gente está vendo aí, as equipes seguem no trabalho de aquecimento. Daqui a pouquinho teremos o início deste confronto. E vou ser ligado aqui na N Sports. Essa é a segunda rodada. Lembrando que nós estamos sempre ao lado das equipes do interior. Jogos que tem duas, dois times no interior tem transmissão aqui da N Sports. Ó, o Vinícius está participando aqui com a gente. Ele falou, ó, a iluminação do parque foi trocada faz pouco tempo. É moderna, sim. A cidade hoje enfrentou problemas com a companhia de energia em algumas regiões de Uberlândia. Valeu, Vinícius. Trazendo aí a informação, então. É porque o que chamou a atenção foi isso. As informações que chegam é que foi de forma proposital. As luzes foram apagadas para a entrada dos atletas. Mas o Vinícius traz essa informação que a região ali vem sofrendo aí com quedas de energia. A gente fica nessa expectativa. Porque esses dois refletores maiores que estão na parte da frente das cabines, eles não apagaram em nenhum momento. Então, Gerson, eu acho que esses dois de frente são a iluminação antiga. E os do lado de cá, que a gente viu ali, pareciam que aqueles de LED, que são aqueles que acendem e apagam fácil, rápido, né? Então, talvez seja isso. E a gente pode pensar aí que não foi um problema, então, ali do estádio. Pode ser um problema de energia da cidade, né? O que aconteceu. Mas, de qualquer forma, é um atraso, um atraso grande. Já são 40 minutos, né? De atraso aí, já podia estar no final do primeiro tempo. Exato, exatamente. E, olha, quem está sofrendo demais com isso aí é o Clédson Rocha. Sabe por quê? Por quê? Porque ele está em Londres. Vai dormir mais tarde ainda. Em Londres já é 9, 10, 11, meia-noite, uma. 20 para as duas da manhã lá em Londres agora. Estão 5 horas na nossa frente. Então, se ele já ia... Quantas horas, Gerson, você acha? 3 horas na frente. 3 horas só. O Guiga Gonzaga falou pra gente. Porque tem um momento do ano que são 5, né? E tem um momento que são 3. Subiu a moeda, hein? Tensão, então. Acho que a bola vai rolar em breve. Vai, vai rolar. Conversou com o Rafael Pinho. Conversou também com o Galhardo. Chama todo mundo que tem jogo. A bola vai rolar pelo Campeonato Mineiro aqui na Inesports. É, então o pessoal de Londres está só 3 horas. Então é nada. 3 horas não é nada. Não, dá pra aguentar, pô. Porque o momento do ano são 5, né? Porque tem o horário de verão de lá, de cá e tal, e volta e tal. Saudados do horário de verão. É, mas aqui no Brasil não tem mais, né, Gerson? Vai voltar, né? Estamos na hora são que tem. Tomara, tomara. Enfim. Aí os jogadores seguem no trabalho de aquecimento. Pensei que já ia a bola rolar agora, né? Sortearam até o... O árbitro falou, acho que vou acelerar aqui o processo pra depois não atrasar ainda mais o início do confronto. Quem tá ligado aqui com a gente também, tá chegando algumas mensagens das cidades. Eu vou conseguindo ler aqui. São muitas, né? Não dá pra gente dar atenção pra todas. Peço perdão por isso. O Israel tá em Limeira, interior de São Paulo. Também na torcida pelo CAP aqui na transmissão. Valeu, Israel! Quem mais aqui? Deixa eu ver. Ó, tem o Eder Fernandes também. O Eder Fernandes, ele é lá de Uberlândia, né? E ele fala que o Vasco, sim, né? O Vasco vai jogar, né? No Parque do Sabiá. A gente não tinha essa informação, uma informação legal do Eder Fernandes que o Vasco vai jogar. Então tem que melhorar a estrutura aí, né? A torcida agora resolveu também aquecer os tamborins. Ali para o início do confronto. O árbitro já tá fazendo ali, dando o seu pique. Jogadores já acelerando também o processo ali de aquecimento. E a gente tá nessa expectativa, né? para que comece o quanto antes este confronto aí no Parque do Sabiá. Lembrando que na primeira rodada, a equipe do Uberlândia, jogando fora de casa, enfrentou a equipe do Tombense e empatou por 2x2. Léo Martins e Jefferson fizeram os gols da equipe do Uberlândia. Já o patrocinense jogou em casa. Hudson e Everton Canella fizeram os gols da equipe nessa vitória de virada. Na terceira rodada, o Uberlândia vai voltar a jogar em casa, dessa vez no domingo, ou melhor, no sábado, no dia 3, às 5 horas da tarde. Vai receber o Democrata. O Democrata que até aqui, 2 jogos, 2 derrotas. E o patrocinense volta a jogar em casa lá no Pedro Alves do Nascimento. No domingo, 11 da manhã, tem patrocinense Vila Nova. Jogo também importante para as equipes nesta que vai ser a terceira rodada do Campeonato Mineiro. Está vendo aí no trabalho de aquecimento, o Jefferson, autor do gol da equipe do Uberlândia, que deu o empate para o time do Uberlândia. O Uberlândia fez 1x0, tomou a virada, mas chegou ao gol de empate no final do segundo tempo. É, e a gente tem informação aqui, o Enilson, que é lá de patrocínio. Ele fala que a Federação Mineira obriga, lá em patrocínio, a ter um gerador sempre ligado, caso haja problemas. Daí ele pergunta, por que será que não são protocolos usados em todos os estádios? Provavelmente tem, né? É, é isso que eu ia falar. Normalmente tem, cara, mas aí bobear não é nem o problema do gerador, né? Não é o problema do gerador que acontece e as coisas têm esses problemas. Ó, o Leonardo Rodrigues também, Gerson, esse não tem problema, porque tem a esfera lá na cidade dele. Ele está em Las Vegas. Ah, sim. A esfera não acaba a luz lá, não, né? Então, um abraço para o Leonardo Rodrigues, que ele fala que está vendo a gente pelo YouTube direto de Las Vegas. Pô, que legal. Aliás, agradecer demais quem está ligado aqui com a gente. São mais de 11.700 aparelhos. A bola nem rolou ainda. Já estamos no ar aqui há mais de 42 minutos, já quase uma hora no ar, esperando o início do jogo. A bola vai finalmente rolar no Parque do Sabiá. Agradecer demais quem está com a gente nessa transmissão. Você que está no YouTube, só vou pedir um... deixar um pedido. Deixa o like. Deixa o like aqui na nossa transmissão. Vamos fazer bombar essa transmissão entre Uberlândia e Patrocinense. Depende de você. Torcedor do Verdão, torcedor da Águia, também neste confronto. A bola vai rolar. Tudo pronto. Está ali já no centro do gramado o Everton. O Jefferson cumprimenta aqui o Kaique. O árbitro André Luiz Schettino está ali acertando os últimos detalhes. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Começa o jogo. Está valendo. Tem o Uberlândia e Patrocinense. Para você que está ligado aqui na Inesportes. Vamos juntos para o início deste confronto. E com o primeiro ataque da equipe visitante. Caiu B. Descola o passe. Está aí o Hernande. Bola volta no campo de defesa. Com o zagueiro Leonardo. Tem aberto aqui na ponta esquerda o Ailton. Ele faz o passe de novo ali com o Galhardo. Levanta a cabeça. Lançamento aqui na esquerda com o Ailton. Estava ligado para fazer o corte do Thiago Baiano. Mas aí pegou mal. Joga a bola pela linha lateral. Atrago para o Vécio. O time visitante. Tenta o passe. Estica bem o pé ali o Sabino. Abertura na ponta esquerda. Sai jogando o João Vitor. Desce o time do Berlândia. O passe errado. Recuperação. Hernande. Bola enfiada na direita. Dominou o Everton. Bom passe pelo meio. O chute veio mascado. Se safa a equipe do Berlândia. Bola colocada pela linha lateral. Começa mais em cima do adversário. A equipe do Patrocinense. Cobrança de lateral feita. Desce o de cabeça pelo alto. Abra pelo meio. Ali o Rafinha. Faz o lançamento. Abertura aqui na direita com o Thiago Baiano. É o Jefferson. Ele domina. Vai para cima na abracação. Está aí o camisa 11. Tenta jogar. Vai passar agora sim o Thiago. Bola para ele. Na direita. Vem cruzamento. De cabeça. Defesa corta. Coloca para fora. O primeiro escanteio da partida da equipe da casa. O Berlândia chega bem ali. É um cruzamento. A bola veio forte. Perigosa ali no primeiro pau. Um cruzamento difícil. E a defesa do Patrocinense tira a bola para escanteio. E chance. Com a perna canhota ali. Vai bater dentro da área. E primeira chance na bola parada do Berlândia. Vem bola para a área. Autorizado. Vem de perna esquerda. Cruzamento. Esticado. Desjude de cabeça para o meio. Vem a finalização. Chute para o gol. Para fora. Tem desvio. É mais um escanteio. Que pancara do Flávio. Um desvio no meio do caminho. É mais um escanteio. Vem para o cruzamento. Vai ser autorizado. Perna esquerda. Cruzamento aberto. Na segunda trave. O goleiro saiu meio esquisito. Ali o Cairo. Mas conseguiu o desvio. É mais um escanteio. Uma pressão do Berlândia. É. E o Geovane vai lá. Canhoto. Ele bate a bola rápida. A bola forte no primeiro pau. Bateu dois de um lado. Deu um pique. Foi para o outro lado. Vai bater agora com a perna aberta. Vai bater a bola saindo do goleiro. Vamos ver se vai ser mais fácil. Para o time do Berlândia. Vem bola para a área. Três minutos. Estamos na primeira etapa. Vai ser autorizado. Árbitro acertando ali os últimos detalhes. Agora sim. Autorizado. Perna esquerda. Cruzamento. Desvio de cabeça. Bola sobra na entrada da grande área. Afasta o Caio B. Abrigar o Sabino. Desviro o João Vitor. Bola na esquerda. Tentava a equipe do Berlândia. A defesa coloca para fora. É mais um lateral para a equipe da casa. Lateral cobrado. Sabino. Trabalha ali o zagueiro Mendonça. Esse é o Adrian. Devolução com o Mendonça. João Vitor. Faz a inversão. Bola passa ali pelo meio. Dominou bem o Sabino. Marcação encosta em cima dele. Dentro da ligação. Léo Martins. A abertura pela esquerda. Rafinha tentou o chute. A bola explode na marcação. Giovani. Se livrou bem na marcação. Busca a tabela. E não devolveu. Abertura na direita. Thiago Baiano. Vai daí. Bateu para o gol. Acompanha o goleiro Cairo. A bola saiu. E apenas o tiro de meta para o Patrocinense. Com quatro minutos, Uberlândia chegando mais, Jameli. Chegando mais, Gerson. Uberlândia vai com tudo, né? Pressiona. E tenta ali. Ou com a bola parada do escanteio. Agora a gente viu no rebote. Um chute. Faz, né? O dever de casa, né? O time que joga em casa. Que pressiona o time adversário. Agora a gente vê que eles adiantam a linha. Na saídinha de três ali. Com três jogadores. O time do Uberlândia aproxima a linha. Faz com que o time do Patrocinense tenha qualidade na saída. E se roubar a bola, como aconteceu agora, fica pertinho do gol ali. E já tenta o contra-ataque. Tome lançamento. A bola muito estigada. Está atento. Rafael Pim. Despacho de perna direita. Desire a cabeça. Ali pelo meio. Tentava o domínio. O Jefferson. Vai brigando o atacante. Deu certo. Dominou. E invadiu a área. Perna esquerda. Mais um drible. Aí prendeu demais. Sabino. Boa bola pelo meio. Rafinha cortou. Prendeu demais. Devolução com o Sabino. Bola pela direita. Passa o pé por cima dela. Recomeça ali com o Zagueiro Mendonça. Bola de pé em pé. Acabou escapando. Não teve domínio. A defesa corta mais uma vez. Rafinha dominou. Perna esquerda. Pegou mal. Jogou longe. O gol é tiro de meta para o Patrocinense. É. Tiro de meta para o Patrocinense. A gente vê o Cairo aí. Jogador experiente. Reclamando com a defesa. Porque está sentindo a pressão. O Berlândia começa com tudo. A gente vai chegar aos seis minutos. O Patrocinense praticamente não passou do meio de campo. O Berlândia começa bem. Começa pressionando. E está ali querendo. Está querendo mais o Berlândia do que o Patrocinense até agora. Estamos no início do primeiro tempo. Seis minutos. Despacha ali o Cairo. Tenta o lançamento. Desilho de cabeça pelo alto do Cairo. Chega o Sabino na marcação. Recuperação. Árbitro parou. Marcou falta. Falta marcada. Ficou caindo por ali. O Cairo sentindo o joelho direito. O Sabino está ali. Diz que não fez nada. Mas a arbitragem já parou. E marcou falta. E favorece a equipe do Patrocinense. Participe com a gente. Mande mensagem. Você é ligado aqui no. Arroba Inesportes. Arroba Paulo Jameli. Arroba Gerson Underline Junior. Estamos esperando aqui o seu contato. Para este confronto. Você é torcedor do Berlândia. Torcedor do Patrocinense. Espalhado por esse mundão afora. Vai para ir por a bola em jogo aqui o Galhardo. Descola o lançamento. Domínio por aqui do Kaique. Tentou a ligação com Everton. Defesa corta. Caio B. Marinho. Kaique. Domina. Prende bola. Escapa na marcação. Perna esquerda por baixo. Bem o Thiago Baiano. A recuperação de perna direita. Já tenta o lançamento. Pegada um pouco mais forte ali dessa vez em cima do Caio B. Mas a arbitragem disse que foi só na bola. Por isso vem o Patrocinense. Caio B domina. Corta. Perna esquerda. Mais o passe pelo meio. Movimentação. Galhardo. Bola volta atrás. Ali com o Guilherme. Era o Leonardo. Lançamento do Ailton. De novo aqui pelo meio. É o Marinho. Bola para a área. Cruzamento. Rafael Pins. Saiu de soco nela. Giovani domina. Foi atropelado por ali. O Flávio. Lançamento na direita. Bola muito forte. Se perde pela linha lateral. É só lateral que favorece a equipe do Patrocinense. Aí o Ailton para repor a bola em jogo. Pertinho ali do Felipe Conceição. O Berlândia que tinha fechado com o Roger. Ex-atacante. Já treinador também da equipe do Atletique. O qual apenas há alguns dias acabou saindo. Aí a equipe do Berlândia fechou com o Felipe Conceição. Saiu jogando errado o time do Patrocinense. Vem o Berlândia no contra-ataque. Ilumina pelo meio. Já serve aqui na ponta direita. O Jefferson. Vai passar o Thiago Baiano. Bola volta pelo meio com o Rafinha. Mendonça. Esse é João Vitor. Flávio. Aí o Flávio Macarrão. Saudade dos apelidos. A gente tinha cada apelido. Flávio Macarrão é bom demais. Bola no contra-ataque. Acabou errando o passe. Marinho. Ainda ele na base da velocidade. Traz a bola aqui para o lado esquerdo. Evita a saída. Bem o Rafinha na recuperação. E sofre a falta. Falta marcada. Aposta de bola para a equipe do Berlândia. Quase 10 minutos desse primeiro tempo. Como é que está o jogo em Jameli? O jogo está equilibrado. Um pouco mais de posse de bola. E de mais ímpeto do Berlândia. Criou algumas chances. Principalmente na bola parada. Na bola parada do Giovanni. O canhoto que bate bem na bola. Põe essa bola bem dentro da área. Mas não teve nenhuma chance clara ainda. Nenhum lance claro de gol. Mas o Berlândia é melhor. O Berlândia é melhor. Consegue ter mais o controle do jogo. Tem mais a posse de bola também. Mas aí. Olha que bola boa. Lançamento longo. Cairo tranquilo. Saiu. E fica com ela. É o goleiro do Patrocinense. A diferença é que o Patrocinense quando está em posição defensiva. Deixa a bola com o Berlândia. E se organiza muito bem. Faz duas linhas de quatro ali. Com dois na frente. Joga no 4-4-2 para defender. E isso complica a situação do Berlândia de arrumar espaço. A diferença é o time do Berlândia. A gente vê aí. O Berlândia não. O Berlândia pressiona. O Berlândia adianta as linhas. Adianta os seus jogadores. Põe ali uma pressão para os zagueiros do Patrocinense quando vão sair jogando. Então são dois times que têm ideias de jogos diferentes. Segue 0 a 0. 10 minutos do primeiro tempo. Abertura aqui na esquerda com o Leonardo. Ailton. Que chapelão. Isso não é um chapéu. É um sombreiro. Mas a bola acabou saindo. Na sequência. Aposta de bola. Volta com a equipe do Berlândia. O árbitro vai... É aqui, ó. Ah, ele vai chamar a atenção do Gandula. Tomou um pito do árbitro o Gandula. O Gandula tomou uma bronca ali. Porque também, né? A gente chegou aos 11 minutos. O Gandula vai fazer cera para um lado ou para o outro, né? Para um lado ou para o outro, não. Vai fazer cera... Vai ajudar o Berlândia, lógico, né? Mas, cara... Com 11 minutos é muito cedo ainda, né? O Berlândia... Tomou uma chamada ali do árbitro o Gandula. Só para ficar esperto. O árbitro marcou ali. Impedimento. Posta de bola com a equipe da casa. O Berlândia é campeão brasileiro da Série B em 1984. O título é de muito orgulho do time do Berlândia. Aí o lançamento veio. Sabino deu aquela engrossada. Pegou mal. Joga a bola direto pela linha de fundo. Mas a arbitragem havia marcado a saída de bola pela linha lateral. Leonardo. Deixe de cabeça no Mendonça. Desliga pelo meio. Opa! Marinho do céu, hein? Uma para trás. A próxima entrega o taco. Pela esquerda, o Berlândia chegando por baixo. Estava ligado ali. O Guilherme põe para fora. Escanteio para o Berlândia. É, e mais um escanteio. E adivinha quem vai bater? Giovani, né? É o cara das bolas paradas. Ele vai lá de novo. Vai bater agora com a perna, né? Olha, ele bate com a canhota. Ele vai bater a bola saindo ali para os zagueiros chegarem de frente para a bola. Vem bola para a área. Vem para a cobrança. Aí o Giovani, autorizado. Partiu, perna esquerda. Cruzamento, desliga de cabeça. Sabino engatilhou o chute. Acabou não conseguindo a finalização. Vem para o contra-ataque mais uma vez o Patrocinense. Estava ligado para fazer o corte. Ali o Rafinha cedendo mais um lateral para a equipe visitante. Patrocinense que tem como títulos o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão em 2019. E o Campeonato Mineiro Módulo 2 em 2017. Abertura na direita. Vem buscar jogo aqui o Hernande. Guilherme. Esse é Leonardo. Apenas o Léo Martins mais avançado do time do Berland. Ele aguarda a equipe do Patrocinense passar a linha do meio-cão. É, e agora muda um pouco a atitude, né? Até agora há pouco adiantavam as linhas, né? O Jefferson subia de um lado. Flávio Macarrão do outro. O Léo Martins. Agora dá aquele passinho para trás e deixa os zagueiros, né? Do Patrocinense com a bola. Hum, ficou sentindo o Thiago Baiano. Arbitragem mandou seguir. Abertura na esquerda. Vem o Ailton. Cabe cruzamento. A bola desviou no Jefferson. Rafael pinça e fica com ela e sofre a falta. Falta do Everton em cima do goleiro. Está parado o jogo. Vamos chegando a marcar de 14 minutos. Estamos no primeiro tempo. Lembrando para você que está chegando agora. O jogo atrasou em mais de 42 minutos. Você fica de 42 minutos o atraso do início do confronto previamente marcado para as 8 da noite. É, quase um tempo, né? Quase um tempo. Até depois de tirar o caro coroa, ver quem vai começar e tudo mais. Quase 45 minutos aí. Uma pena, né? Realmente uma pena o que aconteceu. Mas vamos ver o lado legal, né? Olha como está o campo do Parque do Sabiá. Agora que a gente tem uma polêmica aí do campo. Campo grama sintética, artificial, não sei o quê. Como está bonito o campo do Parque do Sabiá. Perfeito. A gente vê aí, ó. Está um tapete. Um tapete. Acabou acertando ali o Thiago Baiano. Olha lá o massagista falando, viu? Te ofereço água, bicho. Você se vira aí. O Thiago Baiano, beleza, está tranquilo. É, aí eu não faço massagem, né? Falei aí, meu garoto. Respira fundo, conta até 10, olha lá. Espera a alma voltar para o corpo. Ela tem que esperar fora do campo. Ali o Thiago Baiano. É, o quarto árbitro ali, que é o Gutenberg e Gonçalves, falando para ele, ó. Bem com um palmo atrás ali, não vai mudar nada, né? Exatamente. Bola saiu direto pela linha lateral. Olha, e o Laerte, o Laerte Cesar, ele é cruzeirense, ele mora em Sobradinho, lá no Distrito Federal. Está falando que a narração está muito boa, que a gente é fera. Obrigado, Laerte. E cruzeirense acompanhando o jogo aí do Berlândia e Patrocinense, lá direto da Capital Federal. Do lado ali, né? Sobradinho é do lado ali. Olha a roubada de bola do Rafinha. Tenta o passe por baixo. Boa recuperação, já sai no contra-ataque o Patrocinense. Se apresenta aqui o Caio Bi. Domina. Tem ali perto dele para jogar o Marcílio Silva. Hum, que engrossada, hein, Caio Bi? Deu uma pisada na bola, monstruosa. E depois puxou o Sabino pela cintura e cometeu a falta. Na hora que ele foi fazer o domínio, deu uma pisada na bola. E ela escapuliu. Bola chega com o Flávio. Domina, tenta a inversão, dá a esquerda para a direita, entrega a bola no pé do adversário. Aí devolve a gentileza. Ali o Ailton, e ela volta com o goleiro Cairo. E agora tem uma grande chance, né? O Berlândia chegou algumas vezes às cobranças de escanteio. Mas dando trabalho para o Rafael Pim, para o Cairo, até agora nada, né, Jamelinho? Não, nada. Uma chance clara de gol, né? Uma bela defesa, uma bola na trave. Aquela que fala, uh, quase. Não teve, não aconteceu. O Berlândia joga melhor. O Berlândia tem mais o controle da bola, chega com mais perigo. Mas não é um domínio assim que você fala, a qualquer momento o Berlândia pode abrir o placar. O jogo está aberto ainda. Aí você fica se perguntando, será que está faltando alguma luz para as equipes? Ou será que precisa de um blackout de um zagueiro ou do goleiro para sair um gol? Então, por enquanto, segue 0x0. Realmente o jogo esperava mais, né? Dos dois times, dois times por enquanto abaixo. É, mas também, olha lá, opa. Olha, nada, ele ia acender a parte do meio ali, né? A parte do meio, ou estava aceso e apagou, ou nem acendeu, né? Então. Complicado ali. Mas eu acho que esse jogo aí, a gente está chegando aos 18 minutos agora, esse jogo meio morno, né? Meio devagar aí, nesse comecinho de jogo. Eu acho que é um pouco culpa também do aquecimento, depois ficar 40 minutos parado. Você tem que entrar em calor de novo, você tem que aquecer de novo, você tem que lembrar de tudo que o técnico te falou. Então, eu acho que isso aí também é culpa um pouco do que aconteceu aí, de ficar sem luz aí 40 minutos antes de começar o jogo. Vai para a cobrança, o time do patrocinense. Tem bola para a área. Autorizado, cruzamento veio, defesa faz o corte. A bola acabou tendo um desvio, sai pela linha lateral. A N Sports traz a Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de Tênis Feminino para São Paulo. Brasil e Alemanha, no ginásio do Ibirapuera, nos dias 12 e 13 de abril. O melhor do tênis aqui na N Sports, apaixonados por torcer. É o Sabino. Um abraço para o Thiago Daniel, palmeirense de Uberlândia. Acompanhando aqui o jogo, um abraço para a mamãe, dona Marlice. Jogada pela esquerda, cruzamento, bola desviada. Tentava o domínio ali, o Marinho domina de peito e manda para longe. Mendonça. Bola meio na fogueira, se virou ali o Adrian. Na esquerda desce mais uma vez a equipe do Uberlândia. Flávio. Buscou a tabela. Volta de novo com ele. Está aí o Flávio. E começa a comendonça. Aí nessa imagem dá para ver bem, como que se defende bem. Recua os jogadores, todo mundo bem juntinho, bem pertinho. As linhas ali não dão espaço para o Uberlândia criar entre linhas. E isso está facilitando o contra-ataque do patrocinense. Um abraço para o Pedro Alves dos Santos. O neto dele, o Gabriel, está mandando mensagem. Aqui está ligadinho na televisão e também no celular. Valeu. Obrigado aqui pela companhia. Sabino dominou, cortou. Perna esquerda, cabe o chute. Mais um drible, serviu. Flávio dominou, é o Giovani. Abertura agora sim com o Flávio por baixo. Chega rasgando o Hernandes. Coloca a bola pela linha lateral. É, mas agora o Uberlândia conseguiu ali, né? Entre a defesa e o meio campo do patrocinense fazer essa tabela. Quase, quase chegou na frente. O Uberlândia está mais próximo, né, Jefferson? A sensação que a gente tem, que se tivesse um time que abriu o placar, Jefferson, é o Uberlândia. Mas o futebol, às vezes, pega peça na gente, né? Vai trocando bem ali, né? Os passos aqui do Uberlândia vai tentando chegar com perigo. O Uberlândia agora chamando a atenção ali de um membro da comissão do Uberlândia. Estava ali falando bastante, igual um joinha ali do quarto árbitro. O senhor Gutenberg Gonçalves Pinheiro. Roubada de bola do Everton. Aí colocou na frente, demorou demais. Roubada do Mendonça. Os dois ficaram ali se enroscando. Está cedo para a festa junina, né? Para ficar enganchado no outro. A gente está chamando a atenção ali no jogador do patrocinense. Ficou sentindo ali o Mendonça. Ah, está muito cedo. Tem o carnaval ainda, né? A festa junina está longe. O carnaval não dança juntinho, né, Gerson? A festa junina é mais juntinho para o arraiar. Mas ainda tem o carnaval. O carnaval que está chegando, hein, no Brasil todo. Depende, Jameiro. Que carnaval que você ia, hein? Tem uns carnavais aí que... Não, tem uns carnavais que o bicho pega, mas dançar juntinho não, né? Pega depois. Ficar juntinho depois. Mas na hora H, não, né? Fique ligado porque... É, tem campeonato paranaense, né? Daqui a pouco eu chego aqui com a informação, só acompanhar esse ataque. Amanhã. Amanhã tem campeonato paranaense ao vivo aqui na InSports. Seis da tarde. Análise dos jogos. E depois tem o esquenta. Tem Andrauz e José. São José. Esse prova ser ligado na InSports. Lançamento veio. A defesa deu mole. Tirou ali o Ailton. Sobra aqui pela ponta. Domina aqui. Tenta sair jogando o Marcílio Silva. Arbitragem. Marcou lateral para o Uberlândia. E vai subindo ali. Pouco a pouco vai subindo a marcação. O Caio B comete falta. E vai ter lance perigoso. Favorecendo o time do Uberlândia agora. É, mais uma vez, né? As chances do Uberlândia estão acontecendo com a bola parada, né? A bola parada acontecendo bastante. E agora é mais uma vez, ó. A gente vê o ângulo. Parece que a gente está dentro do campo, né, Gerson? Que imagem legal. O treinador ali, o Felipe Conceição, conversando com o Thiago Baiano. E o Giovani para bater com a perna esquerda. E o Sabino para bater com a perna direita ali nessa bola na área. Vamos ver o que vai acontecer. E aproveitando essa parada, ó. O Renan Oliveira. O Renan Oliveira está lá em São Paulo, em Fernandópolis. E ele fala assim, manda um abraço para o pessoal de Fernandópolis, que nós estamos todo mundo torcendo para o nosso amigo, nosso amigão, o goleiro Rafael Pim, que é de São José do Rio Preto. Legal. O Rafael Pim também já defendeu as cores da Internacional de Limeira. Chance da equipe do Berlândia. Está ali posicionado o Giovani para a perna esquerda. Cabe cruzamento. Ele e Sabino. É o Sabino. Cruzamento. Desvio na primeira trave. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. É escanteio. Escanteio para a equipe da casa. De novo na bola. Alçada na área. Sempre com muito perigo. Traz para o Milton Fernandes. Está com o filho Theo. Em Montreal, no Canadá. Vem a bola para a área. O árbitro vai chamar a atenção de todo mundo. Opa, tem alguém ali com dor na coluna. O árbitro vai chamar. Espera aí. Está chamando ali o Flávio e o Everton. Flávio Macarrão e Everton Canela. E dupla, hein? É, mas não combina muito, né? Jogar uma Canela no Macarrão não combina, né? A Canela num café, numa bananinha, mas no macarrão não, né? Vem bola para a área. Autorizado, Giovani. Cruzamento. De cabeça afasta mais uma vez o Leonardo. Divide pelo alto. Tentava ali o Mendonça. Pede um toque no braço. Reclamação dos jogadores do Berlândia. O cara não está em nada com isso. Já manda a bola para o ataque. Dôme no meio de Gogol e o Everton. Então, abertura na direita. Vem o chute de longe. Rafael Pim faz a defesa. Bancara do Marcílio. Boa defesa do Rafael. É, o Rafael Pim segurou bem ali. Mais uma jogada rápida. E vamos ver, né? Estava muita gente, né? Muita gente do Berlândia reclamando. Dá um toque de mão dentro da área. E lembrando que o Marco Aurélio Augusto está lá no VAR. Se ele viu alguma coisa, ele vai chamar, né? E assim que a bola sair, aí para o jogo para ver, né? A Sofia está perguntando, não tem VAR? Tem, temos VAR sim. Todos os jogos do Campeonato Mineiro temos o árbitro de vídeo. Homem lançamento longo. Desvio pelo alto. Arbitragem está parando e marcando falta. Falta marcada. Está parado o jogo. Vamos ver se o árbitro já pediu para colocar a bola em jogo. Já foi visto. Ali no VAR é isso, ó. Já mandou seguir. Quarto árbitro está fazendo um joinha aqui para o Felipe Conceição. É o Gutemberg Gonçalves Pinheiro. Como olha, já analisou. Foi nada. Vida que segue. Adrian. Thiago Baiano. E começa o jogo lá com o goleiro Rafael Pinho. 25 minutos. Seguimos no 0x0. Lançamento. A defesa corta mais uma vez. E um passe rápido atrás. Com Guilherme. Cairo. Bola chega ali com o Gagliardo. Volta o Guilherme de novo com o goleiro Cairo. Parece que o patrocinense está muito tranquilo, né? Troca os passes. Ali não tem muita pressa. E tenta marcar um pouquinho mais na linha de cima. Adiantando nas suas linhas a equipe do Berlândia. Tem ali marcado mais uma vez o impedimento. É isso, né, Jameli? É, tenta cegar mais na frente, né? Adianta ali, faz mais pressão. Mas até agora a gente vai chegando aos 27 minutos aí. Um jogo que está sendo jogado na intermediária dos dois times. Não está sendo jogado dentro da área com lances perigosos. Então está muito longe. E até agora o que levou um pouco mais de perigo foram as bolas paradas. E vai pintar o primeiro cartão amarelo da partida. Cartão para o Gagliardo. Primeiro cartão do jogo para o camisa 5, capitão da equipe do patrocinense. Confirmação aí para você. Está revendo aquele lance, né? Cruzamento veio. Defesa cortou. Aí bateu o chute. Agora. É, estava com a mão junto ao corpo ali, né? O zagueiro do patrocinense. Estava com a mão lá na frente ali do corpo. A arbitragem viu. Não achou que não foi nada demais. Por isso o jogo seguiu. É, era o Léo Alves que estava ali, né? Ele até tira o braço um pouco, né? Acho que também não aconteceu nada. Mais uma vez, ó. Sabino e Giovanni vão bater essa bola na área. Vem bola para a área. 27 minutos. Estamos no primeiro tempo. Giovanni está por ali. De novo também o Sabino. Todo mundo em fila indiana. Já voltaram as aulas, né? Parece fila de escola. Só falta ser por tamanho. É o Giovanni. Perna esquerda. Bola para a área. Cruzamento muito aberto. Pegou mal demais na bola. Dessa vez saiu. É tiro de meta para o goleiro Cairo da equipe do patrocinense. Sexta, sábado e domingo. Você acompanha o Grandsland Judô de Paris. São 111 países e 666 atletas reunidos neste grande evento. E nossos judocas estão embalados para mais esse desafio. Fique ligado no esquenta ao meio de meia. E uma da tarde vem a torcer pelos nossos atletas. N-Sportes é a casa do esporte olímpico no Brasil. N-Sportes apaixonados por torcer. Está jogando aqui pela ponta esquerda. O time do patrocinense. Lançamento veio. Briga pelo alto. Ali o Everton. Devolução com ele. O passe veio do Kaique. Cruzamento para o meio. A defesa cortou. Chega rasgando o Rafinha. Não teve domínio aqui o Sabino. Caiubi. Cabelou com o árbitro. Aí deu azar o Caiubi. Vai ter que dar bola ao chão. Quem estava na posse de bola é o time do patrocinense. O árbitro está chamando a atenção do Sabino. Deu azar. Ali o Sabino. É porque o passe era bom. O passe era bom. Ele deu azar ali. Tocou no árbitro. E o árbitro fez certo. Parou e fez a bola ao chão ali. Para o jogador do patrocinense. Jogada pela direita. Tentava descer ali o Marinho. Prende bola. Busca a jogada. Dois na marcação. Aí chegou. Brigando por ali o João Vitor. Está valendo tudo isso, hein, rapaziada? Defesa do patrocinense. Opa! Ficou reclamando ali o Léo Martins. Teria sobrado um braço no rosto. Ali o lance do Guilherme. Lançamento veio para ninguém. Ela sobra com o goleiro Rafael Pim. O jogo está precisando um pouco mais de volume, né? O Jameli parece que está meio roscado, né? A partida até aqui. É, falta um pouco mais de velocidade. Um pouco mais de ousadia para tentar chegar no gol adversário. Buscar essas jogadas mais verticais. O jogo está muito truncado até agora. Chega despachando nessa vez ali o Ailton. Vai brigar o Everton. Dividiu pelo alto o Mendonça. Bola fica viva por ali. Não conseguiu achar pelo alto o Kaique. Aposta de bola é da equipe do Uberlândia. Mais um é o De Fernando também. Está lá em São José do Rio Preto. Na torcida pelo Rafael Pim. Um pouquinho a gente vai dar. Vai passando mais mensagens aqui. O Ricardo Rosa está ligado na transmissão. Abertura na esquerda. 31 minutos. Aí o passe veio errado. Recuperação do Marinho. Despacha a defesa com o Hernande. Ela sobra na direita. tenta driblar ali no meio de dois. Escapa o Marinho. A abertura na direita. Já vai passando o Caio B. Evolução com o Marinho. Tem liberdade. Tem liberdade. Vem o camisa 8. Faz o passe pelo meio. Ligação aqui na esquerda. Ailton. Vem bola para a área. Jogou direto para o meio. Ali para o gol. O goleiro saiu. E fez a fácil defesa. Tranquilo. Tranquilo. Rafael Pinho. Everton ficou na bronca. A equipe do patrocinense troca bem seus passes. Mas na hora de chegar no ataque. A gente está vendo ali que está com um pouco mais. Está faltando um pouco mais de velocidade nesse último terço. Como muitos gostam de falar. Só acompanhar esse ataque. A arbitragem mandou seguir. Olha o lançamento. Na esquerda para a direita. Dominou o Jefferson. A bola escapou. É isso, não é, Jameli? Não. É isso mesmo, né, Gerson? O time precisa... Normalmente o time joga num ritmo na defesa. Num ritmo no meio de campo. Quando chega no ataque tem que acelerar. Porque senão fica muito previsível. Fica fácil de marcar. Então, você jogando de uma maneira, né? No seu campo defensivo. No seu meio de campo é uma coisa. Agora, quando chega perto da área. Se não acelerar. Se não for forte. Se não for rápido. E buscar, né? Essa jogada de improviso. Essa jogada de surpresa. Dificilmente você faz gol. Então, é isso que está acontecendo até agora. O jogador do patrocinense está caído. E ali um... Uma reclamação toda. O Felipe Conceição aproveita para reunir toda a galera. Rapaziada, chega aí. Precisamos conversar. A Condor na canela. Ali o jogo está parado por conta disso. E você que segue ligado aqui na nossa transmissão. Agradecendo demais. Você que está participando aqui com a gente. Seja ligadinho na InSports. Na Sky+. Ou então, também. Pelo YouTube. Você pode também participar. Mandar uma mensagem aqui para a gente. No arroba paulo jameli. Ou no arroba gerson underline júnior. Estamos esperando aqui o seu contato. O Antônio Santos. Falou. Sabino é ex-américa mineiro. E ano passado jogou no cap. E depois dispensado. Tomara que não exista a lei do ex. Tem essa, né, Jameli? Sempre o pessoal fica ali, né? Pensando, poxa, essa tal da lei do ex. Ah, e acontece, hein? Isso acontece. Acontece sempre. Olha aí o Rogério Henrique reclamando aí também. Olha lá. Está tendo trabalho aí o quarto árbitro Gutenberg e Gonçalves, hein? Os dois bancos são bem agitados. É, realmente, tanto o Rogério quanto o Felipe Conceição ali na bronca. Agora uma trombada um pouco mais forte. A libitragem está marcando falta em cima do Everton. Falta em cima do Everton. Ficou um caído para cada lado. Jogo enroscado mais uma vez. Está sentindo ali. O Adrian. A metragem vai bater um papo com ele ali. E está aí o Rogério Henrique. Está bronqueado. Treinador do patrocinense. É, está bravo mesmo. Está bravo lá reclamando. E aí agora quando levantou, né? O Adrian levantou, tomou o cartãozinho amarelo aí pelaquela entrada que a gente falou. Então a entrada fez, né? Uma entrada mais dura. Olha, o Lucas Brando, né? O Lucas Brando está mandando um abraço para a gente, está assistindo a gente e está gostando do jogo e dos comentários e da narração. Agradecemos, né? Está faltando, né? Uma emoção no jogo, né? As equipes se entregar um pouquinho mais. Há muita reclamação. Está vendo o Felipe Conceição ali gesticulando bastante também o técnico do Berlândia. Lançamento veio. Desvio pelo alto. Vai tentar brigar no ataque. Não conseguiu ficar com ela o Kaique. Foi bem dessa vez o Adrian. São dois cartões amarelos na partida. Um para o Adrian do Berlândia. Um para o Galhardo do Patrocinense. Leonardo. Tentou passe à frente. Boa roubada de bola do Rafinha. Giovani não domina. Como é que ele foi dar um tapa na frente? A bola escapou. Foi muito forte. Tentou a inversão de jogo Marinho. Desvio de cabeça. Estava ligado o João Vitor. Vem o Flávio. Domina o Camisa 7. Vem para cima da marcação. Passou o Léo Martins. Dentro da área. Ele dominou. Ainda ele tentou o cruzamento. Já tinha dado o carrinho ali. O Guilherme coloca para fora. Escanteio para o Berlândia. É. Escanteio para o Berlândia. E mais uma oportunidade. Numa boa arrancada. Tem que fazer isso. Principalmente o Berlândia que está jogando em casa. Tem que partir para cima. Buscar essa jogada mais vertical. Para tentar fazer esse primeiro gol. Ainda no primeiro tempo. Vem bola para a área. De novo o Giovani na cobrança. Toda a tensão ali do goleiro Cairo. O árbitro se dirige ali dentro da grande área. Autorizado. Partiu. Giovani. Perna em esquerda. Cruzamento. Sai bem o Cairo. Desgira de cabeça do jogador do Berlândia. Foi mal demais. Armou o contra-ataque para o patrocinense. Aí perdeu o contato com a bola. Lançamento. Vem para o Caio B. Por baixo. Chega a defesa e põe para fora. Que mole da equipe do Berlândia. O Maracílio Silva não conseguiu na velocidade que ele queria. E ficou na bronca. E o Caio B. Para você de novo no replay. Olha como ele dá o corte. Sai da falta. Agora ele vai adiantar a bola. Ela ficou um pouco presa. Faltou aquele tapa um pouco mais forte. E depois o Caio B. Quando tentou ali a finalização. Melhor dizendo o Marinho que chegava. A defesa cortou. O Maracílio Silva teve tudo ali. Para sair na cara do gol. Ele dá o tapa muito curto. A bola fica presa. E depois quando a bola escapa dele. Ele tinha uma outra opção. Que era o jogador passando pela direita. Ele faz o passe. Mas vacilo do Berlândia. Vem bola para a área. Toda a atenção agora do goleiro Rafael Pim. O árbitro autoriza. Vem o cap. Cruzamento. De cabeça afasta. Ali o Mendonça. Arbitragem está parando. E marcando falta de ataque. Falta de ataque. Está parado o jogo mais uma vez. O pessoal pediu um abraço. Deixa eu ver aqui. Foi uma torcedora de 87 anos. Dona Neuza. O Edson Linhares mandou mensagem aqui. E Dona Neuza está ligada aqui na transmissão. A torcida pelo Berlândia. Valeu. O Caio Ferreira. Torcedor do Galo. Está no Espírito Santo. E curtindo o Berlândia. E patrocinense. Valeu. E que legal hein Gerson. A Dona Neuza aí. Acompanhando o jogo. Paixão não tem idade né. Muito legal. Abraço para a Dona Neuza. Brigola. E o Jefferson. A sua defesa salva mais uma vez. É o outro lateral. Lateral cobrado. Não teve domínio. Kaique. Opa. E o Kaique abriu o braço e cometeu a falta. Falta. Vai pintar cartão amarelo para o Kaique. Quando ele abriu o braço para proteger ali da chegada da marcação. Só que abriu. Demais. O braço acertou em cheio. Olha aí ó. O Adelino vai ser com o Thiago Baiano. Vai ficar falando assim durante um tempo. Porque. Bela de uma cacetada ali. É. Pegou em cheio ali. E mais uma vez. Mais de 10 faltas. Entre faltas e escanteios né. As oportunidades de bater essa bola na área. De novo para você aí. A falta. Aí cartão para o Kaique. Um abraço para o Laerte César. Ela mandou mensagem que é Laerte. Até a preocupação do Caio. O Cairo está ali. Vem bola para a área. Falta perigosa. Na cobrança ali o Giovani. Ele e o Sabino. É a dupla das cobranças de falta. Giovani para a perna esquerda. Sabino para a perna direita. Dois na barreira. Marcílio Silva e o Gagliardo. Preocupação do Cairo. Giovani pode jogar essa bola direto para o gol. Sabino bater essa bola cruzada dentro da área. Chegando a marca de 41 minutos. Autorizado. Giovani. Perna esquerda bateu direto para o gol. Pega bem Cairo. Defesa do Cairo que depois ficou sentindo. Que a bola cai. Ela cai junto ao pé da trave. Ele faz a defesa. Ficou sentindo o goleiro. Está parado o jogo mais uma vez. Bela cobrança de falta. E bela defesa do goleiro Cairo. Bateu bem. Bateu bem o Giovani. Tentando surpreender. Todo mundo esperando essa bola na área. Para alguma finalização. O complemento da jogada de cabeça. Ele bateu direto. E o Cairo. Um goleiro experiente. 39 anos. Fez a boa defesa. E também já dá aquela esfriadinha. No jogo. Dá aquela acalmada na partida. Está caído ali. Faz com que o departamento médico. Do patrocinense. Entre em campo. Mas a bola tinha direito. A bola chega a bater na trave. A bola chega a bater na trave ali. E por isso que o Cairo ficou assustado. O Cairo ficou sentindo. Não sei se ele chegou a bater na trave. Ou se ele falou. Deixa eu tentar dar uma esfriada aqui no jogo. Porque parar não está fácil não. Está parado o jogo mais uma vez. 42 minutos. Estamos no primeiro tempo. Esse placar de 0x0. Condiz com que está o jogo por enquanto. Jamelio. Você acha que alguém já poderia estar na frente? Não. O 0x0 é um resultado justo. Porque nem Uberlândia. Nem Patrocinense. Foram superiores. Um ao outro. Os dois times muito equilibrados. Talvez um pouquinho melhor. Para o Uberlândia. Que jogou o mais ímpeto. Tentando fazer os gols. Tentando chegar mais na área. Mas foi pouco. Muito pouco. Eu acho que o resultado de empate é justo. E esse 0x0 também. Porque nenhuma das duas equipes feitas por merecer. Abriu o placar, Gerson. Já está de pé ali. Mais uma vez o Cairo. Já está legal. Está bom. Ganhou ali um minutinho. Desfriou o time. Porque é um resultado importante. O Patrocinense aí na segunda rodada. Conseguir um empate. É muito bom. Porque conseguiu uma vitória contra o Gigante. Contra o Galo na primeira rodada. E agora conseguindo um empate aí. Se você falar com o pessoal lá. Em patrocínio. Com o Rogério Henrique. Também com o treinador. Fala assim. Onde você assina aí. Para duas rodadas. No começo do campeonato. Quatro pontos. Ele assinaria sem ler. Exatamente. Tem isso. Tome lançamento. A bola muito esticada. Sobra ainda com o time do Patrocinense. Vem bola para a área. Cruzamento para o Everton. De cabeça. Tira o Thiago Baiano. Marinho. Bolão. Na esquerda. Recebeu. Veio o chute colocado. Golaço. Golaço. Gol do Patrocinense. Marcílio Silva. Faz festa o torcedor de patrocínio. Jogada pela ponta. Pressão da equipe visitante. Vibra muito. Está aí o Marcílio Silva na tela para você. De novo no replay. Cruzamento veio. O Thiago Baiano afastou. Olha o Marinho. Ele domina. Levanta a cabeça e serve. Marcílio Silva domina. Ele perde na esquerda. Atrás. Para o pé direito. E olha o tapa. Que nojo. A bola vai na lateral da rede. Sem chances para o Rafael Pim. Aberto o placar no Parque do Sabe. E agora zero para o Berlândia. Um para o Patrocinense. Jameli. Golaço. Golaço. Gol de craque. De jogador de qualidade. A bola do Marcinho também. A bola do Marinho também. Agora chega aqui. O Marinho olha para um lado. Mete para o outro. Deixa ali no mano a mano. O Marcílio Silva. E daí ele dá um tapa para dentro. Bate na bola. Sem chance nenhuma para o Rafael Pim. Um golaço. Um golaço. Depois sai para comemorar. E foi no gol ali que está a torcida do Patrocinense ali atrás. Exatamente. Torcedor do Patrocinense. Feliz demais. Jogada pela ponta. Marcação já cola em cima dele. 44 minutos. Teremos 5 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Jogada aqui pela direita. Já sobra lá na ponta esquerda com o João Vitor. Agora a equipe do Berlândia que tem que buscar o resultado de empate. 44 minutos é aquilo. O Berlândia chegava mais. Mas o Patrocinense quando chegou. Letal. Belo gol do Marcílio. É o golaço do Marcílio. Mas é isso. O futebol é qualidade. Você às vezes tem o domínio do campo. O domínio do espaço. O domínio da bola. Mas você tem que ter qualidade na finalização. Fazer gol, Gerson. Finalização é qualidade. E foi o que sobrou. Para o time do Patrocinense. Porque o passe do Marinho é sensacional. E depois a finalização do Marcílio Silva é coisa de outro mundo. Golaço. Golaço. Talvez o gol mais bonito do campeonato até agora. Belíssimo gol realmente. Teve um gol do Igor Bahia de bicicleta aí, sabe? É bonito também. Mas olha, isso aí vai brigar, hein? Puxar a sardinha para o nosso lado, hein? Não é por nada, não. O gol do Igor Bahia também foi um golaço. E muito bem narrado pela Luísa Santana. Olha o Ebert mandando mensagem. O Jameli aqui jogou no Santos. Jogou no Santos. O Jameli, ídolo do Santos. Coloca aí Jameli fazendo gol pelo Zaragoza contra o Real Madrid. dos Galácticos. Lá no Santiago Bernabéu, bicho. É. Pensando o quê? Faz tempo. Ah, pô. Tá na história. Saiu jogando o Rafael Pim, colocando pela linha lateral. E agora o Felipe Conceição. Vai ter trabalho, né? Porque o time não vinha jogando mal. Tava um jogo muito equilibrado, né, Jameli? Mas tomar um gol do jeito que tomou, jogando em casa, o time vai ter que precisar ficar mais atento. É verdade. Eu acho que até o resultado mais justo seria um empate nesse primeiro tempo, né? Mas o patrocinense teve qualidade. Teve a capacidade de uma jogada quase perdida. Ter um passe bem feito e uma finalização sensacional. Abre o placar. E é diferente, né, Gerson? E você ir pro vestiário com 0x0 e você ir tomando 1x0. E também do outro lado é diferente também. Você vai ganhando, né, com o intervalo de 1x0. O papo no vestiário é diferente. Tem outro tom, né? Exatamente. E é isso. Por enquanto, patrocinense, como é este resultado, vai chegando a 6 pontos, 100% de aproveitamento. Vai ficando ali empatado com o América na primeira colocação no Grupo C e as duas equipes de melhor campanha até aqui, hein? Dois jogos e duas vitórias. Mas tem muito jogo ainda pela frente. Desce pela direita o time de patrocínio. Opa! Fecha a perna, meu garoto! Cruzamento veio. A defesa afastou. Engatilhou uma bicicleta. Everton, a defesa corta. Que canetinha, hein? Que caneta espetacular! Não vem de garfo. Já dia de sopa. É, uma jogada de qualidade mais uma vez, né? Dá uma caneta, depois tem o cruzamento. O patrocinante vai se soltando, né? Vai tendo essa oportunidade de estar em vantagem no placar. E vai gostando do jogo. Sai jogando com qualidade. Sai jogando com confiança. E até perder a bola, né? Foi só falar. Tentou escapar no contra-ataque. O Jefferson derrubado. Mais uma falta. É mais uma chance de bola alçada na área. E vem de novo aquela dupla, hein? Ó. Ó o Flávio. Opa! Nossa, Flávio. Ainda bate joelhinho com joelhinho. Flávio, macarrão, hein? O macarrão ficou al dente agora, hein? É, o macarrão não foi aquele... A bolonhesa, a carbonara. Porque ela passou justo. E é o que você falou. Bate joelho, ganha de tornozelo com tornozelo, né? Sopa de macarrão. Sopa de macarrão, é isso aí. Não vem de garfo que hoje é de sopa. Sopa de macarrão. Vem bola pra área. Sabino, pé direito. Cruzamento. Bola muito forte. Corre atrás dela. Ali o Mendonça. Pisa na bola. Tentou o cruzamento. Ela vai se perdendo pela linha de fundo. É só o tiro de meta para a equipe do patrocinense. Vai terminar o primeiro tempo até aqui. Por enquanto, 1 a 0. É, e o Cairo vai ficar agora sem pressa nenhuma, né? Tá ganhando o jogo. Falta 40 segundos aí, 40. Pra acabar esse primeiro tempo. Então ele vai enrolar, enrolar. Vai bater essa bola longa. Vai tirar a sua defesa. E a gente vai chegar no final do primeiro tempo com a vitória do patrocinense. Vai pra repor a bola em jogo o goleiro Cairo. De perna direita. Tentou o lançamento. Desjude de cabeça. Já tenta descer mais uma vez aqui do Berlândia. Afasta do jeito que deu ali o Guilherme. Bola pela linha lateral. Esticado com Everton. Colocou na frente. Busca o drible. Cruzamento. Passou o Marcílio. Passava ali pelo meio. Mas a bola foi muito esticada. Saiu pela linha de fundo. É só o tiro de meta para o goleiro Rafael Pim. Apeta o árbitro. Final da primeira etapa no Parque do Sabiá. E até aqui, zero para o Uberlândia. Um para o patrocinense. Não foi qualquer gol. Foi um golaço. Rápido intervalo. Nós já voltamos. Continua o legado aqui na Inesportes. Apaixonados por torcer. Atenção do Guilherme. Guilherme. Atenção do Guilherme. Atenção do Guilherme. Atenção do Guilherme. Obrigado. 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 Vamos, então, com gols da segunda rodada do Campeonato Medina, a gente curte aqui na InSports. Começamos com imagens da Arena do Jacaré com o gol do Jonatas. Bateu bem, sem chances para o goleiro, fazendo uma zero. Mas aí a equipe do Cruzeiro chegou em empate com o Wesley Gasolina, que pôs fogo no jogo. Mais ou menos, foi expulso depois, né? Então, fez o gol de empate, placar de 1x1 entre Cruzeiro e Atletique. O jogo foi na Arena do Jacaré. Com imagens agora da Arena Independência, em Belo Horizonte, o Itabilito recebeu a equipe do Vila Nova. Mas aí deu ruim, hein? É, de longe, lá do meio da rua, o Guilherme Santos fez esse belo gol. Rodada de belos gols, né? Mais uma vez, na primeira rodada tivemos grandes gols. Na segunda rodada também. Está vendo aí o gol do Guilherme Santos. Itabilito, que manda os seus jogos aí na Arena Independência. Seu estádio não tem capacidade para receber os confrontos. E aí, depois, o Mota fez esse gol contra. Tentava o cruzamento, mas a bola pegou ali no Mota. Acabou com o goleirão. 2x0 com a vitória da equipe do Vila Nova. Imagens da Arena MRV. Atlético recebeu o Democrata. Cruzamento do Hulk. Desvio de cabeça aí do Maurício Lemos. Fazendo 1x0. Segundo gol dele no Campeonato Mineiro. Segundo gol foi do Zarate. Cruzamento ali do Hulk. Que o Zarate sozinho, sozinho, manda para o fundo das redes. E Denilson. 41. Não. E Denilson dominou e fez o gol aí na saída do goleiro. 3x0. Tudo isso no primeiro tempo, hein? E na segunda etapa. Domínio ali do Hulk. Ele bate no cantinho. Faz 4x0. Esse jogo também contou com a estreia de Gustavo Scarpa. No manduzão. Jefferson Renan abre o placar. Cruzamento da direita. Domina. E bate. Belo gol. Fazendo 1x0 para aqui pelo Tom Benci. É toda a comemoração do Jefferson Renan. Atenção para o gol de Igor Bahia. Jogada pela direita. Cruzamento e o Igor Bahia. Ó, que pedalada. Golaço, hein? Golaço. Ele bate bem ali. Faz a bicicleta. A bola quica no chão ainda. Belo gol. Belo gol aí do Igor Bahia. E o Nestor Mansur. Bola vem de primeira, hein? Chute no cantinho. Aquela tacada de sinuca. Só no cantinho. Olha o goleiro. Felipe pulou. Nada encontrou. Vitória da equipe do Tom Benci por 2x1. Sobre o Pouso Alegre. Seguimos com imagens aí do Parque do Ceab. Ah, intervalo de partida de 0 para o Berlândia. 1 para o Patrocinense. A gente vai dar uma olhada na classificação de momento, hein? Atenção. No grupo A. Tom Benci e Cruzeiro dividem a liderança com 4 pontos. Itabirito tem 3. E o Ipatinga ainda não pontuou. Atlético e Vila Nova tem 3 pontos no grupo B. O Berlândia tem um empate e, por enquanto, uma derrota. E o Pouso Alegre está com 0. No grupo C, as duas equipes de melhor campanha até então. América e Patrocinense. Diferença no saldo de gols, porque o América é bom. América apelou. Fez 6x1 no primeiro jogo. 6x0 no primeiro e 6x1 no segundo. Patrocinense também 6 pontos. O Atlético tem 4. O Democrata de Governador Valadares ainda não pontuou na competição. Essa classificação de momento no Campeonato Mineiro. São 8 jogos nesta primeira fase. Mais uma rápida parada. Na volta tem todo o segundo tempo. De, por enquanto, 0 para o Berlândia. 1 para o Patrocinense. E continua ligado aqui na InSports. Apaixonados por torcer. 1 para o Patrocinense. 2 para o Patrocinense. Amém. 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 Como tem essa questão das cinco alterações, né, Jameli, e apenas três paradas, geralmente os treinadores estão usando bastante o intervalo porque o intervalo não conta como uma dessas mudanças. Você acha que se alguém fosse mexer, quem tem mais chances? O Felipe Conceição do Berlândia ou o Rogério Henrique do Patrocinense? Ah, eu acho que o Felipe Conceição, né, porque ele não deve ter gostado do que viu no primeiro tempo. Um time que teve a bola, mas não foi vertical, não teve chance de gol. E do lado, né, do Rogério Henrique, eu acho que o que ele planejou deu certo, né, que era ter uma defesa muito segura, não dar ocasião, não dar chance pro Berlândia criar o jogo, gostar do jogo, e ele fez bem isso. Teve um contra-ataque que podia ter aberto o placar, não conseguiu, e depois numa jogada bonita conseguiu abrir o placar e fez um azeno. Então, talvez, né, se a gente ver agora no intervalo alguma substituição, é mais provável pro lado do Berlândia aí com o Felipe Conceição pra tentar dar essa virada no jogo, né, pelo menos empatar o jogo pra buscar, né, no decorrer do segundo tempo o gol. Mas, pra dar a virada, tem que fazer o primeiro, né, Jefferson? É isso, tem que fazer o primeiro, realmente, pra chegar o empate e depois buscar a virada e do outro lado um Patrocinense que vem, realmente, por enquanto, uma campanha espetacular. Venceu o primeiro jogo de virada contra o Atlético e agora vai batendo a equipe do Berlândia fora de casa. Realmente, o Patrocinense vai mantendo 100% de aproveitamento. O CAP buscando aí a classificação para a próxima fase. Seguimos com imagens aí do Parque do Sabeá. Jogadores começam a voltar neste momento. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Nós teremos, então, a sequência deste confronto. Pra você ligadinho aqui na Inspots. Já tem jogador ali no trabalho de aquecimento da equipe do Berlândia. Já vai mexer daqui a pouquinho. Então, já tá ali posicionado o camisa número 18, que é o Matheus Santos. Matheus Santos, daqui a pouquinho, pode entrar. Perdão, não é o Matheus Santos, não. O Matheus Santos é da equipe do Patrocinense. É o Vinícius Balotelli. É o Vinícius Balotelli que já tá ali no trabalho de aquecimento, camisa 18. Ou seja, vai mexer no ataque e a gente vai ver quem vai dar linha na pipa pra entrada do Balotelli. Que já tá ali batendo bola no camisa número 18. Isso, tiro não falta. Daqui a pouquinho ele vem aí pro início, pro reinício de jogo. Sinceramente, eu não marquei quanto tempo já de acréscimo, de intervalo. Mas, 16 minutos de acréscimo, de intervalo. O Patrocinense tá atrasado. É. Só pra completar, já teve 42 minutos de atraso de energia. 5 de acréscimo. 16 de intervalo. Por enquanto. Nesse ritmo, esse jogo que começou hoje só vai acabar amanhã, hein? É, e olhe lá, hein? E o Alisson Loureiro, o Alisson Loureiro faz uma pergunta, ele pergunta se o que aconteceu, a demora da luz, né? O árbitro vai relatar na súmula. Ah, com certeza, né? Vai, vai relatar na súmula, sim, Alisson. Isso aí é relatado, né? É uma ocasião do árbitro... O árbitro tem que colocar tudo que acontece no jogo na súmula, né? Inclusive esse atraso do Patrocinense, né? Vai ter multa pro Patrocinense, com certeza. Ó. Ó, o Flávio Macarrão foi embora, então, pra entrada do Vinícius Balotelli. Foi uma mudança do técnico, o Felipe Conceição. Né? Por isso que já vimos o Balotelli ali em campo. E agora sim, o Patrocinense volta com 17 minutos de intervalo. Tá de volta o time do Rogério Henrique. Nós vamos, então, para o segundo tempo. É, o André Ricardo Almeida também manda mensagem que tá ligada na nossa transmissão. Valeu, André. O Eduardo Luiz também, que tá lá em patrocínio, né? Ele fala que tá acompanhando a gente, né? E daí fala do lateral do Nando, do lateral do Léo Alves. Então, muito legal aí. O pessoal interagindo com a gente aqui, acompanhando a N Sports. Agradecemos demais, ó. E tem alteração também na equipe do Patrocinense. Vem pra campo, camisa número 98. Anote aí no bingo, hein? É o Luan. Luan com a número 98. Vamos ver quem vai sair pra entrada do Luan. Mexe também lá na frente, né? Mexe no ataque. Também tá realizando agora a alteração. Tá indo embora o Caio B. Caio B com a número 10. Tá indo embora pra entrada do Luan. Número 98. Uma alteração pra cada lado. Tá tudo pronto. Bola vai voltar a rolar. Dando apenas o árbitro a autorizar. Só pra aí, tio. Aperta o árbitro. Rola a bola. Começa o jogo. Uberlândia e Patrocinense. Começa o segundo tempo pra você que tá ligado aqui na N Sports. Já tá parado o jogo com poste de bola com o time do Uberlândia. Tá aí na tela pra vocês, confirmando as alterações. O Balotelli na vaga do Flávio Macarrão. É, Gerson. Aí não muda muito, né? Dois jogadores de beirada, dois jogadores de ataque. E o Caio B, que saiu pra entrada do Luan. É, e aí uma mudança no meio de campo, né? O Luan Silva é um jogador mais de marcação, né? E o Caio B é um jogador de chegar mais na frente, né? Mas é um jogador veterano, 35 anos. Talvez, começo de temporada aí, tem que cuidar bem dele, né? Tem bola pra área, tá ali o Caio B, para a perna direita e de perna esquerda, tá posicionado ali o Giovani. Vai ser autorizado. Menos de um minuto deste segundo tempo. Caio B saiu, corre pra dentro da área. O cruzamento veio, desvio. Tentava ali o Balotelli, né? Saiu, foi pra dentro da área, mas jogaram a treinada. Aí o cruzamento veio. Alguém faltou no treino. Deu meio de canela na bola. Ali o Adrien, apenas o tiro de meta. E favorece a equipe do Patrocinense. Aí o Caio vai dando aquela enrolada pra repor a bola no jogo. O torcedor já fica na reclamação. Despacho de perna direita, desvio de cabeça. Bola saiu pela linha lateral, se lamenta. Ali o Rafinha. É pra cobrança. Aqui o Hernande. Lateral feito, desvio. E com perda de ganha. Recuperação da equipe do Berlândia. Tá jogando pra direita, coloca na frente. Marcação em cima, tá parado o jogo. Falta marcada. Patrocinense vai parando o jogo com faltas. É, vai parando o jogo. Tem a vantagem, né? Tem um a zero no placar. A gente vê bem a ideia do Rogério Henrique, né? De sair o Caio Bia e entrar o Luan Silva, que é um jogador que enche mais o meio de campo. Como a gente vê ali, ele já posicionado ali no meio de campo, né? Fazendo mais um homem pra fortalecer esse time e não deixar espaço pro Berlândia. Ele se posiciona ali do lado do árbitro, ali ó. Tá ali pra fechar os espaços ali. Então, o Patrocinense sabe, né? Tá jogando com a tabela na mão, né? Sabe o resultado que tem e vai tentar usar, né? Tirar proveito disso. Vai trocando passes o time do Berlândia. Volta inteira o Patrocinense. Bola aberta aqui com o Mendonça. Na esquerda, domina o Giovani. Cabe cruzamento. Ameaça o passe. Ainda ele prende bola. Recomeça ali atrás. Vai trocando passes. Bola chega ali à frente. Tá de costas o Jefferson. E abre aqui na ponta esquerda e recebe o Mendonça. Tenta a enfiada de bola. Léo Martins. Cruzamento. Bola pra área. De cabeça, defesa, corta. Mendonça. Passe errado. Marinho. Tentou a ligação. Falta marcada. Ficou caindo ali também o jogador do Berlândia. Acertaram o escutador de pagode ali do Marinho. Foi o Sabino. Parece que o Sabino depois ficou com o pé preso ali na grama. Por isso tá sentindo bastante o camisa 8 do Berlândia. O árbitro tá ali fazendo o serviço de triagem. Os dois já se cumprimentam. Vai pra repor a bola em jogo. A equipe do patrocinense. O Silva falando que o Caio B segue em campo. Substituição foi informada errada. Foi informada errada pela placa do assistente. Não foi não, viu? Quem tá em campo é o camisa 8. É o Marinho que tá em campo. Pelo menos a princípio aqui. Eu tô acompanhando. É isso. É, eu tô vendo ali também. Acho que foi o Caio B mesmo que saiu. É. Ó o Marinho aí com a bola. Escapou da marcação. Prendeu. Escorregou. Acabou perdendo. Falha no engano aí, meu querido. Foi o Caio B mesmo que saiu. Vem bola pra área. Bela jogada. Vem o cruzamento. Nas mãos do Cairo. Boa jogada da equipe do Berlândia pela direita com o Jefferson. Mas na hora do cruzamento ele tentou arriscar direto pro gol. Aí o Cairo tava atento. Faz a defesa. Aí o despacho de perna direita. Desjude de cabeça. Ficou procurando ali a bola. Só acompanha o Balotelli. É lateral pra equipe visitante. Hernande. Tá agitado ali o Felipe Conceição. Vai pra reparar a bola em jogo o time do Patrocinense. Aí ficou caído agora o jogador do Berlândia. O Léo Martins falou, viu? Meu companheiro tá caído lá, seu juiz. Você não vai parar o jogo, não? Vai parar agora. É, ele vai parar porque não tem porquê, né? O Berlândia vai fazer cera. Ou simular aí uma parada de tempo. Então vai ali acontecer alguma coisa. Talvez num choque ali. Não encontrou. Vamos ver se a gente revê ali. Quem vai dar uma força ali é o Guilherme Souza ali, né? Do Patrocinense, vendo o que tá acontecendo com ele. Tomara que não seja nada demais, né, Gerson? Temos um pequeno problema no nosso sinal. O jogo que chega diretamente lá da cidade de Uberlândia já tá restabelecido no Parque do Sabiá. Doutor Giovanni já tá levantando. Falou, Sabino, levanta. Tá tudo bem, bora. É, o Giovanni falou, vamos, meu irmão. Bom, tamo perdendo, precisamos correr. Levanta aí, respira, bate o pé três vezes no chão e vai. E tá aí na tela pra você o João Vítor. É, o João Vítor que tá jogando pelo lado esquerdo, né, da defesa. Tá tendo um duelo bom ali, né, com o Nando, né, o número dois ali que a gente vê ali. O Nando. O Hernando, né? Hernando, Nando. Tem gente que chama ele de Hernando, tem gente que chama ele de Nando. Mas o que importa é que ele tá jogando bem e tá fazendo o seu papel ali. Exatamente, a gente tá aqui pela escalação que chega do próprio time, né. Então, Hernande, o camisa dois, chegou pra gente. A gente fala Hernande. Poxa, escalação vem do time, né. A gente vai naquilo que tá marcado. Ó, desjura e cabeça do Balotelli. Ela vai sobrar tranquila ali com o Cairo. Com sete minutos não deu pra ver nenhuma mudança de nenhuma das duas equipes, né. Jameli, parece que voltaram do mesmo jeito que terminou o primeiro tempo, né. É, voltaram igual, né. Os dois times com a proposta de jogo diferente. Talvez o Uberlândia um pouquinho diferente, né. Porque com a sentada do Balotelli tentando ser mais agressiva. É um jogador mais rápido, é um jogador mais de um contra um. Mas o desenho, né, dos dois times não mudou muito, não. Parado o jogo, pós-te-bola pra equipe do Uberlândia. É, e essa confusão do nome, né, do Hernando e do Nando, é porque o Nando é o Hernando conserva de Sá. Né, ele nasceu lá em Paulo Afonso, um jogador de 1,78. Então tem 35 anos já, mas é o Hernando Nando, né. É, então tá aí. Sigo com o Hernande. Vai trocando passes, equipe do Uberlândia no campo de defesa. É o Sabino. Aí começa a jogar, a troca passes ali pelo meio, olha como volta inteiro o time do Patrocinense. Mais adiantado ali é o Everton. Vinícius Balotelli. Opa, meu garoto. Se confundiu e perdeu. Na sequência ele retoma. Mas a bola foi tocada pra trás. Vai brigar ali o Luan. Coloca na frente. E invadiu a área. Perna esquerda, cruzamento pra trás. Pula o Everton. Briga pelo meio. A defesa corta. Vem o chute cruzado no Marinho. A defesa afasta mais uma vez. E o contra-ataque agora do Uberlândia. Tá jogando ali o Guilherme. Ou melhor, o Geovane. Geovane coloca na frente. Por baixo o Marinho. Recupera e vem pro contra-ataque. O jogo acelera um pouco mais. Aí o Kaique. Tentou a canetinha. A defesa por baixo faz o corte. Rafinha. Lacar de 1 a 0. Sabino. O torcedor segue no batuque. Segue incentivando o Verdão na busca do gol de empate. Balotelli. Bola volta com o João Vítor. Recomeça com o Mendonça. Este é o Adrian. Dentro do lançamento. Abertura na ponta direita. Marcação já cola em cima. Abrigando ali o Jefferson. Mais um drible. Tenta o chute. A bola desviada. O Cairo sai. E faz a defesa. É, mas mais uma jogada aí do Jefferson tentando, né? Cortar pra dentro. Abrir o ângulo pra chutar pro gol. Mas mais uma vez bem bloqueado. O time do Patrocinense faz uma partida muito boa. E o destaque desse time que eu vejo até agora. O melhor, não só do Patrocinense, mas o melhor em campo. Na minha opinião até agora é o Marinho. Tá jogando bem. Roubando bola. Tá distribuindo bem o jogo. Fez a assistência do gol. Um jogador que tá muito ativo e tá jogando um bolão Marinho hoje. Realmente bom o jogador. Esse camisa 8 do Patrocinense. E aí o Giovani. Torcida já tá na bronca com o Giovani. Não teve domínio. A bola acabou escapando. Tá aí o Rogério Henrique na imagem pra você. 10 minutos. Estamos no segundo tempo. Parque do Sabiá. Segue 1x0. Você pode participar com a gente. Tá ligado aqui na nossa transmissão. Siga a Inesportes em todas as redes sociais. Também aqui no nosso canal no YouTube. Estamos com transmissão no YouTube. Chegando a quase 280 mil inscritos. Tem muito conteúdo legal na Inesportes nesse ano. Siga também o arroba paulo jameli. Arroba gerson underline júnior. No Instagram. Venha participar com a gente da transmissão. Arbitragem parando. Marcando ali. Mais uma. Mais uma infração. É mais um impedimento anotado. E a Inesportes traz a Billie Jean King Cup. A Copa do Mundo de Tênis Feminino para São Paulo. Brasil e Alemanha no ginásio do Ibirapuera. Dias 12 e 13 de abril. O melhor do tênis aqui na Inesportes. Apaixonados por torcer. Mendonça. É o Rafinha. Chutão para frente. Balotelli pelo alto. Desvia de cabeça para o meio da área. Chega rasgando. Ali o Guilherme. Mendonça. Sai jogando com o Adrian. Apertura aqui na esquerda com o João Vitor. Marcação já está em cima dele. Traz por dentro. Olha o passe errado. Belo o bote do Marinho. Mais uma vez. Carrega pelo meio. Vai passar o Everton. Ele engatilhou. Prendeu demais. Já cola ali o Rafinha em cima dele. Ajeita. Atrás. Galeardo. Devolução na esquerda. Aí o Marcílio. Autor do gol único. Por enquanto um golaço. Serviu o Marinho. Aí o Marcílio não entendeu a bola. Escapuliu. E é tiro de meta para o Uberlândia. É, Gerson. Mas a bola do Marinho era boa. Ele consegue achar o passe ali. É que o Marcílio Silva se assustou com a bola. Não estava esperando o passe. Onde foi. Mas mais uma vez aí o Uberlândia dá, né? A oportunidade do contra-ataque patrocinense. O jogo vai passando. O tempo vai passando. O Uberlândia não consegue fazer o gol de empate. Vai se abrindo cada vez mais. Vai arriscando cada vez mais. Vai deixando espaço na sua defesa. Mendonça. João Vitor. O time do patrocinense se fecha no campo de defesa. Tenta roubar a bola ali o Luan. Volta de novo ali com o Rafael Pinho. É, e o Luan é um jogador grande. Um jogador alto, né? Um jogador de muita força física. Marca bem. E está pressionando, né? A entrada do Luan melhorou. Deu mais corpo para o time do patrocinense no meio de campo. Lançamento longo. Saiu do gol o Cairo. Mais uma boa defesa. Estava atento o goleiro do patrocinense. Trabalha aqui na direita. Deu more dessa vez o Hernandes. Bola volta pelo meio com o Rafinha. Lançamento longo nas costas da marcação. Uma defesa rebate. Domina ali o Jefferson. Faz o giro por baixo do desarmado. Estava atento o Ailton. Bem no desarme. Dentro do lançamento. Só tem o Everton ali no ataque. Vai recuando cada vez mais o time do patrocinense. Está chamando o Berlândia para o ataque. Não consegue furar o bloqueio. João Vitor. Nesportes apaixonados por torcer. Pegou mal, hein? Mamãe do céu. Ainda tem um pouco nessa confiança do João Vitor, hein? É, teve muita confiança, mas pegou mal na bola, né? Arriscou ali. A gente vê a cara de poucos amigos aí do Felipe Conceição. Não está gostando do que está vendo, não. Fique ligado, hein? Amanhã tem Campeonato Paranaense ao vivo aqui na Nesport. Seis da tarde. Uma análise dos jogos até aqui no esquenta. E às seis e quinze. Andrauzi São Joséense. Nesportes é a casa do esporte olímpico no Brasil. Nesportes apaixonados por torcer. Está bravo ali o Rogério, hein? Mendonça. Bola volta com ele. João Vitor. Ó, todo passe atrás. Torcida fica na bronca. Lançamento longo nas costas da defesa. Vai correr ali o Jefferson. Tentou um calcanhar. Atropelou a placa de publicidade e não deu absolutamente nada. Ih, olha essa bola. Recorda, vai pintar o gol contra. Passa perto e vai embora. Um zagueiro desse. Não precisa atacar de adversário não, hein? Mamãe do céu. Ô, Adrian. Foi o Adrian ou foi o Rafinha? Deixa eu só ver. Agora, eu fiquei na dúvida, hein? Acho que foi o Adrian. Rafael Pinho estava fora do gol, porque o time estava adiantado. Pega esse passinho. Rapaz do céu, hein? Fazendo teste cardíaco com o torcedor do Berlândia ali, o doutor Adrian. Está louco, né? Um recuo de bola perigosíssimo. Mas aí deu sorte que a bola não foi na direção do gol, porque senão não tinha jeito. Esse canteio. É para a Coranço Galhardo. 16 minutos autorizado. O cruzamento veio. Tira o Mendonça. Tira o meio de nariz essa bola. Outro cruzamento para o meio. Toque de cabeça! Para fora! Marcado o impedimento depois, mas olha... Estava desenhado o segundo gol da equipe do patrocinense. Por muito pouco não sai mais um em Jamelhau, os 17. Patrocinense demora para chegar. A gente está revendo o lance. O jogador está dentro da área. O cruzamento veio. O Everton jogou para fora. Mas quando chega, leva muito perigo. Muito, muito perigo mesmo. Chegou ali e a bola não entrou porque não quis ali, né? A bola passou muito perto. Quase, quase ali. O segundo gol, né? Numa jogada de bola parada, um levantamento na área. Sem travantão. O Everton cabeceou e quase, quase faz o segundo gol. A gente viu ali a saída do Kaique entrando o Hudson. Camisa número 22. Hudson em campo. Autor de um dos gols da vitória do patrocinense contra o Atlético. Aí o Everton. O outro gol foi desse aí mesmo, o do Everton, que está com a bola. Hernande. Bola volta com o Cairo. Desparte de perna direita. Bola muito esticada. Sobra pelo meio. Foi bem ali o Marcílio. Serve na esquerda. Ailton. É aberto aqui na direita, o Hernande. Ela vai passando nos pés dos zagueiros, o Leonardo Guilherme. Volta a bola com o Cairo. Desparte de perna direita. Olha o contra-ataque. Vinícius Balotelli brigou ali. O Hernande. Chega rasgando. O Hernande usou o braço para cortar essa bola. Tomando o cartão amarelo. Mais um cartão para o jogador do patrocinense. E essa falta é muito perigosa, hein, Jameli? É, muito perigosa. E a falta acontece. Ali o Hernande a gente vê aí tomando o cartão amarelo. E ele dá um... Como se fosse um goleiro ali, né? Ele viu que não tinha mais solução ali. Ele vai dar um tapa para trás com a mão. Mais uma vez a bola parada. E o Balotelli mudou, né? O Balotelli mudou o jogo aí. Entrou pelo lado esquerdo. Deu mais ânimo. Vamos ver se do lado agora do patrocinense o Hudson, que entrou no lugar do Kaique Lemes, vai dar essa velocidade pela beirada também. Falta perigosa. Vai para a cobrança. Tem ali o Giovani e também o Vinícius Balotelli. 19 minutos e 30. Estamos no segundo tempo. Lembrando que o Marcílio abriu o placar aos 44 da primeira etapa. Giovani para a perna esquerda. Vinícius Balotelli para o pé direito. Só tem dois na barreira, hein? Olha por esse ângulo aí. Fica legal de ver, né? Autorizado. Vinícius Balotelli. Pé direito. Bateu direto para o gol. A bola passa perto. Vai embora. Tiro de meta para a equipe do patrocinense. Arrancando aplausos da torcida presente no parque do Sabiá. Cobrança de falta. Bem feita. Não foi aquele para tirar um 10. Mas passou perto. Chegou a equipe do Uberlândia. É, passou perto. Teve ali mais uma vez a intenção, né? De fazer o gol direto. Sem fazer o levantamento na área. Mas, mais uma vez, faltou o capricho. Tá. Tá pecando, né? Como aconteceu no primeiro tempo, Gerson. Tá pecando ali nos últimos lances. O time do Uberlândia. Quase. A bola sobra com o Marcílio. A defesa corta mais uma vez. Um abraço para o Éder Fernandes. Está acompanhando o jogo em Uberlândia. Falou que não conhecia em esportes. Já ficou fã. Gosta demais dos comentários do Jameli. Valeu, Éder. Obrigado aqui pelo carinho. Boa, boa, Éder. Acompanha a gente. É só o começo, né? Gerson, segunda rodada desse campeonato mineiro que promete ser empolgante até o final, né? Porque a gente já explicou o regulamento dos quatro que classificam, depois tem a taça em confidência e tem o triangular da morte, né? Exatamente. Tá revelando aí o lance do Vinícius Balotelli. O primeiro de cada grupo se classifica e o melhor segundo colocado, os quatro fazem a semifinal. Do quinto ao oitavo disputa o troféu em confidência. E os três últimos, aí a briga é contra o rebaixamento, hein? De três, dois vão para a degola. Só um vai escapar. Ou seja, vai ter emoção em todo momento, né? A parte de cima brigando pelo título. A parte do meio também brigando pelo título aí da taça em confidência. E também na parte de baixo, que escapar do rebaixamento vai ser um título, porque só um vai escapar. É, e todo mundo quer fugir disso daí, né? Todo mundo quer escapar desses três, dessas três colocações, das últimas três colocações, porque realmente jogar para ser campeão é uma coisa, agora jogar para não cair é duro, né? É, meio complicado. Tem o Antônio Alfonso que tá animado, tá confiante aqui com o patrocinense. Nesse início de campanha, realmente grande início da equipe do patrocinense nesse campeonato mineiro. Ah, mas o pessoal de patrocínio tem que ficar realmente empolgado, né? Porque são duas vitórias maiores, ganhando do Atlético, ganhando agora do Berlândia. Vamos ver se vai se concretizar até o final esse resultado, mas os dois times, as duas vitórias importantíssimas. A águia tá cada vez mais louca, Gerson. É, tá? Voando alto. Daqui a pouco o Berlândia vai mexer duas vezes, hein? Até que o Felipe Conceição vai fazer duas alterações daqui a pouquinho, neste segundo tempo. 22 minutos. Mexeu apenas uma vez, né? No intervalo do jogo, o Flávio saiu para entrar o Vinícius Balotelli. Mendonça. Trabalhando ali pelo meio. Abertura na direita. Lançamento veio. Briga por ali o Léo. Bola de pé em pé. Giovani, lindo o corte! Engatilhou, escapa da falta. Prendeu demais. Marcação tá em cima. Corta bem ali. Pra afastar o Woodson. E já tenta armar o contra-ataque. Chegou na dividida. Evita bem a saída. João Vitor. Bola pelo meio. Engatilhou o Balotelli. Bateu colocado. Pra fora o Sabino! Bola veio quicando. O Sabino dominou. Ajeitou de pé na direita. Que finalização, hein? Passa perto. Se lamenta. E apenas o tiro de meta. Vem duas alterações. Enquanto a gente tá revendo o replay. Olha como pegou bem na bola, hein? E olha se vai no gol. Não sei se o Cairo chega, não. É, bateu bem na bola. Uma bola perigosa. A gente vai vendo agora a substituição. A entrada do David Lucas no lugar do Sabino. E a entrada também, né? Do Kaique. Vamos ver. Confirmar quem que saiu. Saiu o Léo Martins. Aí tá na tela pra você. Ah, então. É o atacante. Sai atacante por atacante. E um jogador de meio. Né? Pro jogador de meio ali. Vamos ver. O que o Felipe Conceição pensa com essas mudanças. David Lucas e Kaique em campo. Pela equipe da casa. Mais um lançamento longo. Bola muito esticada. O Kaique correu, mas não vai chegar. É aquilo, né? O cara acabou de entrar. Aí também. Dá não, hein? Um abraço pro Adilson. Torcedor é o Zezé. Torcedor do Itabirito. Gato no mato. Tá ligado aqui. Tá com a cabeça quente, né? Perdeu ontem. Mas jogou bem. O Itabirito. Nova força aí do Campeonato Mineiro. Mais um lateral cobrado. 25 minutos. Patrocinense resolveu, né? Só vou jogar na boa. Agora é só no contra-ataque. Tá só aguardando ali. Manda a Arapuca pra equipe do Uberlândia. E vai insistindo, né, Jamela? Tentando furar esse bloqueio. É, e o jogo agora vai ir afunilando, né? Já temos 25 minutos no segundo tempo. Faltando 20 mais os acréscimos. E os dois times estão com propostas de jogo bem claras, né? O Patrocinense cada vez mais mudando e tendo mais força defensiva. A entrada do Hudson aqui. A gente vê ele aqui embaixo, aqui. É um cara que pode jogar de meia, pode jogar de volante, pode jogar de lateral. E ele veio cobrir, né, aqui, junto com o Nando, esse lado de direito aqui pra fazer uma fortaleza ali, né? Não deixar passar. E do lado do Uberlândia, as mudanças na frente, né? Do Felipe Conceição pra tentar mudar e abrir, né, esse marcador do lado do Uberlândia. Olha lá. E vem de novo. E tome contra-ataque. A abertura pela ponta esquerda. Tenta a jogada. Prendeu demais. Vai tentando o giro. Ali o Ailton. Mais um corte. Recomeça a jogada. Faz o passe atrás. Cabe a finalização. Cruzamento. Procurava o Hudson. Trombou ali com o João Vítor. A bola vai sobrar tranquila com o lateral esquerdo do Uberlândia. A vitragem está parando. Está marcando ali uma falta. Vai pintar um cartão, né? Cartão retroativo. Dois reais ou um cartão misterioso? Cartão para o Thiago Baiano. Um lance anterior. Mais um cartão amarelo na partida. É, mas aí o lance continua, né? Não sei o que ele apitou ali na área do Uberlândia. Porque o lance foi lá do outro lado, né? O cartão amarelo do Thiago Baiano foi lá do outro lado. Só se ele marcou a falta aí no lance que a gente não viu ainda. Foi numa chegada antes, né? O árbitro parou o lance para atendimento médico pelo jogador do patrocinense. Foi uma chegada forte, né? Mas que o árbitro acabou dando ali a sequência, né? Acabou dando a lei da vantagem. A gente nem sabe quando é vantagem mesmo, quando não é. Depois aplicou um cartão amarelo no jogador da equipe do Uberlândia. O Nilson Cruz aqui tá bravo, a Bessy Nilson. Torcedor aqui tá muito irado aí com o time do Uberlândia. É, porque se coloca numa posição ruim, né? O Uberlândia, né? Dois jogos, um empate e uma derrota. Ainda a derrota em casa é complicado, porque daí já começa o pensamento da briga. Não vamos parar de pensar em classificar entre os quatro melhores, né? Os três líderes de cada grupo, mais um melhor. Segundo colocado e já vamos pensar em não ficar entre os três, né? O ângulo, o foco muda de figura, Gerson. Um abraço pro Tarcísio, tá em Campinas. Curtindo aqui a transmissão da Inesports. Bate e rebate, briga por ali o Rafinha. Foi bem o camisa 15. Thiago Baiano recebe o lateral, serve ali com o Jefferson. Devolução não foi legal. E já vem na contracarga mais uma vez o time do Patrocinense. É um perde e ganha ali pela lateral. Essa bola saiu, hein? Eram três jogadores do Uberlândia contra um do Patrocinense. Aí não dá, né? Pessoal da quinta série aqui. Eu vou ao delírio, né? Com as mensagens, mas... Tem umas que são muito velhas, né? Precisa trocar, rapaziada. Essa foi muito ruim, hein? Vai trocando passos da equipe do Uberlândia. Bola pelo meio, bate e rebate. O pessoal gostou, né? Dois reais e um cartão misterioso. É, você não sabe, né? Às vezes vem amarelo, às vezes um vermelho. Mas por dois reais é muito pouco, né? Tem que ser escolha. Dois reais e um cartão misterioso. Ó, o João Vitor falou. Eu tô sozinho! Olha eu aqui! Me nota! Olha lá, ele ficou andando com o braço aberto. Ninguém deu a bola nele. Recuperação do Patrocinense. E escorregou o Everton. Olha lá, ele segue aqui com o braço erguido. Vai ficar com o braço engessado aqui o João Vitor. Ele nunca brincou, né? Quando era criança. Tipo, ah, fulano é café com leite. Olha lá. Quando não pode, não tá brincando. Sério, então. Ali o João Vitor. Olha a finalização de longe. Que pancara do Kaique. Teve um desvio. Por isso, é escanteio para o Berlândia que vai tentando chegar. Agora, quem sabe na conversa do escanteio. Valeu, Igor. Essa bola do Patrocínio aqui eu já tinha visto. Essa é boa também, hein? Vem bola pra área. Autorizado. Pernas e esquerda. Cruzamento passa pro todo mundo. Cruzamento. A bola passou. Acabou saindo. David tá na bronca aqui. Manda abraço. Só falar de onde você é, meu querido. A gente manda abraço, claro sim. Pra quem tá ligado aqui na nossa transmissão. De novo, pra você a pancara do Kaique. Ele limpa a marcação, bate. A bola acabou desviando. E saiu. Cruzamento veio fechar. Desvio de cabeça. Passa por todo mundo. Vai sobrando aqui na ponta esquerda. Tenta o cruzamento. Mendonça. Bola desviada. Olha o Berlândia chegando. Cruzamento. Vamos lá. Acabou tocando pelo meio. Passou pelo Vinícius Malotelli. Tenta uma pressão. O time do Berlândia. Cruzamento pro meio. Toque de cabeça. A defesa afasta mais uma vez. E olha o passe errado. Foi mal dessa vez o Marcílio. Recuperação. Kaique. Cruzamento veio. Saiu esquisito o Cairo. Giovani. A bola acabou saindo pela linha lateral. Bola jogada pela direita. Acabou caindo. E já vai no contra-ataque mais uma vez o Patrocinense. Tentava ali o Marinho. Derrubado. Pede a falta. Arbitragem. Manda seguir. Abertura aqui na direita. Olha como volta inteiro. A equipe do Patrocinense. Aí o chute direto pro gol. E pegou mal demais na bola, hein. De novo pra você esse lance, ó. Chegada do Marinho. Estou reclamando ali o Giovani. O Marinho foi na bola. Conseguiu roubar. Óbvio que vai ter uma análise do VAR. Mas, eu vejo que não terá ali nenhuma. Não será marcado o pênalti. Mais duas alterações pra cada lado. Equipe do Uberlândia vai fazendo as suas duas últimas alterações. A Patrocinense ainda vai guardar mais uma pro final. Aí as alterações pra você na tela. O Thiago Correio é Erverson Luiz. Vai sair o Thiago Baiano. Pra entrada do Davison. E o Vicente também entra na vaga do Giovani. Giovani foi abaixo no jogo de hoje, né, Giovani? É, é um jogador que pode criar mais. É um jogador que tem muita qualidade na pera esquerda. Bate bem na bola. É a aposta, né, do Uberlândia de ser aquele jogador criativo, né. O 10. Aquele cara que pisa na bola e faz o time jogar. Vai nascendo o time do Uberlândia. Vem bola pra área. Cruzamento lá em cima na trave. Hudson! Não conseguiu pegar em cheio. Jogou pra fora. É apenas um tiro de meta para o Rafael Pinho. É, e do lado do Uberlândia já foram feitas todas, né. Aí a gente vê o Felipe Conceição já fez tudo. Todas as substituições. Tudo que ele podia fazer ele já fez. E do lado ainda do patrocinante falta uma, né. Pode fazer mais uma ainda o Rogério Henrique. Utilizando tudo que tem à disposição, né. Pra ver se consegue mudar. ali, essa situação. O time do Uberlândia, né. Tivemos mais uma descida da equipe do Uberlândia. Abertura na direita. Vem bola pra área. Cruzamento pro meio. Defesa corta. É mais um lateral. 35 minutos. Marcílio foi embora. não tinha correr. Entrou na vaga dele. Agora conseguiu anotar tudo certinho aqui. O jogo tá parado mais uma vez. Tem jogador do Uberlândia caído ali pelo meio. É, e o cunho das substituições, né. A ideia das substituições do Rogério Henrique é sempre mais fortalecer o seu time, né. Defender, fortalecer o seu time. Porque o Thiago Corrêa é um jogador mais que joga pela esquerda, joga de lateral, pode jogar de meia, de volante. E o Marcílio é um cara de ataque, né. Um cara de lado, pode jogar pela direita e pela esquerda também. Então ele vai mudando o time, vai tentando fechar, né. Pra não dar a oportunidade de tomar o gol de empate. Parado o jogo. Tá se sentindo bastante ali o jogador do Uberlândia. Parece ser canha, né. Só que o problema é que o Felipe Conceição já fez todas as substituições. Então não tem mais como mexer, né. Não tem. Se ele não tiver condição, vai ter que jogar com um a menos o Uberlândia aí esses nove, oito minutos, né. Mais os acréscimos. Aí entrando o carro maca. Vai saindo o jogador do Uberlândia. Tá se esticando inteiro ali. Vai pra... Tentando a base do sacrifício. Aí tá sentindo bastante o João Vitor. Olha lá como ele tá tentando, né. Forçando ali. Pra ver se consegue voltar. Lançamento veio nas costas da marcação. Defesa consegue afastar. Tem pressa aqui o David Lucas. Defesa já faz o corte. Tenta a recuperação. Parte no contra-ataque. Caiu por ali o Erverson. Falta marcada. Vai pintar cartão. Opa! Lima. Deu uma esquentada por ali do Vinícius Balotelli com o Gagliardo. Reposição de bola para a equipe do Patrocinense. Homem lançamento. Insiste na direita. Domínio aqui do Luan. Buscou evitar a saída. Não conseguiu. Na sequência, agora sim, a bola saiu. A compressa ali deu um bico na bola o Davison. Lateral com o João Vitor. Trabalha ali pelo meio. Rafinha domina. Olha o passe aqui na esquerda. Corre. Evita a saída. Dentro da ligação João Vitor. E perdeu. Vem para o contra-ataque o Patrocinense. Everson. Para o Hudson. Vai proteger. Deixar essa bola sair. Ali o Mendonça. Vai conquistando mais três pontos o Patrocinense. Vai igualando a campanha do América. as únicas duas equipes que por enquanto dois jogos e duas vitórias. Cem por cento no campeonato. E curiosamente são as duas equipes do Grupo C, né? Exato. Grupo C que está forte. Está disputado. Abertura aqui na ponta esquerda. Vem bola para a área? Não. Vamos passando ali. sequer chegou na área. Marinho. Abertura na esquerda. Vem o Patrocinense buscando o segundo gol para matar de vez ali a partida. Não. Acabou recuando. Só ali pelo Galhardo. Esse é o jogo número 13 entre as equipes no Campeonato Mineiro. Até aqui são cinco vitórias do Berlândia, três do Patrocinense e quatro empates. Mas jogando o comando do Berlândia aí no Parque do Sabiá são sete partidas. Até aqui quatro vitórias do Berlândia, dois empates e apenas uma vitória do Patrocinense. Vai quebrando aí um pequeno tabu o time do Patrocinense conseguindo a sua segunda vitória na história jogando fora de casa contra o Berlândia. Foi lá no Mineiro de 1993 quando o Patrocinense fez três a um. Primeira fase do Grupo Triângulo rodada sete. Chega o segundo aqui as informações. 1993 28 de fevereiro. Faz tempo, hein? Trinta, quase trinta e um anos. É, e ano bissexto, né? Porque 28 de fevereiro. É, 29, né? Ah, é verdade. Aliás, esse ano é 29, né? É isso aí. Aprendi que todo ano de Olimpíada, exceto a última, né? Que foi em 2021, mas todo ano de Olimpíada era ano bissexto. E Copa do Mundo também, né? É, é de Olimpíada. É de Olimpíada. É de Olimpíada, né? Aprendi isso. Vem bola pra área. A gente que é do esporte, a gente sempre relaciona com o esporte as coisas. Exatamente. Pra ficar mais fácil. Vem bola pra área, vem pro cruzamento. O árbitro tá ali de olho. Ó, tô vendo, hein? Se estica e puxa. Autorizado. Perna esquerda. João Vitor, levantamento veio. O Hudson, manda pro alto. Opa, primeiro apanhou na bola. Ela acabou saindo, é escante deu. Sorte, hein? E o árbitro vai chamar a atenção do Rogério Henrique. Você faz o seu, eu faço o meu. e volte pra sua área, por favor. Vem bola pra área. 42 minutos. Vinícius Balotelli na cobrança. Autorizado. Perna direita. Cruzamento veio. O goleiro saiu. Conseguiu dar um soco nela, o Cairo. Tentar dividir. Combate, rebate, recuperação. Cruzamento. Bola passa por todo mundo. Olha o domínio. E o Hernande, hein? Primeira dominando. Todo esquisito. Torcida respirou fundo. Tá valendo. Dominou. Tentou a jogada ali, acabou perdendo o Kaique. Marinho faz o passe atrás. Lançamento veio. Contra-ataque do Everson. Colocou na frente. Trombada ali com o Rafinha. Ainda o Everson. Caiu. Pediu falta. Arbitragem. Vai parar. E marca a falta para o patrocinense. É, e mais um contra-ataque rápido aí. O Everson é muito veloz. Deu tapa na frente. Quase, quase. Era uma jogada de três contra dois, né? O contra-ataque do patrocinense. Porque o Berlândia vai se lançando de qualquer forma. Vai partindo para cima. E claro, né? Deixa desguarnecida a sua defesa. Vem bola para a área. Esta é a final de partida. O Rafael Pim está na bronca. Vem para o cruzamento. Muita demora. O árbitro vai acertar o posicionamento da barreira. Apenas ali o Jefferson posicionado. É a chance do segundo gol do patrocinense. Autorizado. Vai cobrar a falta curtinha. Gastar o tempo. Fica essa mistura de futebol com telequete. A arbitragem deu apenas o tiro de meta. Reposição de bola com a equipe do Berlândia. Está com pressa ali o Mendonça. Está aí o zagueiro. Ele faz o passo atrás. Olha o torcedor. Torcedor vai à loucura. Por quê? O Berlândia está de volta à primeira divisão. Faz o seu primeiro jogo em casa e vai perdendo. Daqui a pouquinho vai mexer pela última vez o Rogério Henrique. Daí o Hudson. Descola o passe. Tome lançamento. Seis de acréscimo. Vamos a 51. Daqui a pouquinho veio o Miguel Baggio. Familiares, amigos do Miguel Baggio aqui na transmissão. Miguel Baggio vem aí com a número 13. É, e vamos ver quem vai sair mas deve sair alguém lá da frente. O Baggio que é um volante vai fechar tudo nesse finalzinho de jogo. Vem bola para a área cruzamento. Foi bem ali para afastar o Guilherme. Tenta jogar do Jefferson. Falta marcada. Falta em cima do Davison. O Davison pede ali para a galera incentivar. Miguel Baggio vai entrar. Vai sair o Galhardo. É, vai reforçar o seu meio de campo. O Galhardo fez uma boa partida. O capitão jogador que às vezes não aparece muito mas é um cara importante e está cansado, né? Vai jogar ali o Baggio vai jogar ali no lugar do Galhardo no meio de campo para procurar segurar o jogo aí construir, né? Alguma coisa mas o intuito mais é de destruir. está ali posicionado o Vinícius Balotelli está na reclamação aqui o Thiago Correia vem bola para a área atenção 46 e 40 respira fundo respira fundo preocupação ali do Cairo autorizado partiu perna esquerda uma bomba golaço gol 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 do Berlândia areth ele David Lucas um foguete de perna esquerda que pancada para empatar o jogo no Parque do Sabiá ele acordou e foi a coruja bola passou pela barreira Que chute forte Sem chances para o goleiro Cairo Agora no parque do Sabiá Tá tudo igual Um para o Uberlândia Um para o patrocinense Que golaço Jameli É, e foi na bola parada, né O Uberlândia desde o começo do jogo Usando as bolas paradas E foi num golaço do David Lucas Pega com a perna canhota, bate forte O Cairo acho que não enxergou a bola Na hora que ele vai correr Ele dá o passo para o lado Não consegue pular o suficiente para alcançar a bola Um golaço E no momento em que O Rogério Henrique fechava Seu time, né, cada vez mais Tirando gente da frente, mudando jogadores Para segurar ali a entrada do Galhardo Agora, a saída, né Do Galhardo para a entrada do Bajo Tinha esse Esse intuito, mas Contra o talento não tem jeito, né Que golaço Bateu forte Faz o gol ali E agora vamos ver Tem jogo ainda pela frente, hein O chute foi muito forte, né Que pancada Aquele chute seco, né Incrível Quando o goleiro tentou, pensou em ir Já era É, e aí no Parque do Sabiá O ano passado o Hulk fez um gol assim Do Atlético contra o Cruzeiro, né Foi um pouco mais de longe Um pouco mais pelo meio Mas Esse gol aí É Parece que atrai aí Os chutes de longa distância De falta, né O golaço do Hulk do ano passado Olha por esse ângulo Olha Que chapada Que pancada Que golaço O Galhardo estava saindo a cara do Galhardo Tipo Meu Deus do céu É E já que você falava do Galhardo Ali o Antônio Al Santos Que está sempre com a gente Acompanhando as transmissões E dando informação Ele fala que o Galhardo É o irmão Do Thiago Galhardo O Thiago Galhardo Que é o atacante do Fortaleza, né E O Gabriel Galhardo Que a gente viu ali Com aquela cara de Caramba Acabei de sair Tomamos o gol É o irmão Do Thiago Galhardo Só que joga de volante O Gabriel Galhardo Aí no Patrocinense Festa do Torcedor Tem jogador do Patrocinense Caído Jogo parado Mais uma vez É Jogo prometido Até 51 Mas como tem jogador Caído aí A gente vai aguardar Mais uma vez Mas olha Para o torcedor Do Patrocinense Agora muda, né Jamel Porque o torcedor do Patrocinense Falou Caramba Estava levando mais 3 pontos Mantendo 100% Vai ficar aquele Se o placar se mantiver É assim Aquele gostinho amargo Do outro lado Para o torcedor do Berlândia Claro, né Aí já fica aquele Aquele Gostinho De falar Poxa, pelo jeito Que foi o jogo Simpático Tá bom Mas o time Ainda pode conquistar a vitória Tem falta Lá pela direita Essa tá longe Pode chutar pro gol, né Essa tá um pouquinho longe Mas do jeito que o David Lucas tá Quem sabe, né É Vem mais uma bola Para a área Mais um Vamos a 52 Mais um pouquinho Esse jogo termina Só amanhã, hein Bola para a área Cruzamento O cara ficou no caminho Toque de cabeça Ela tá viva ainda Um perde e ganha Tenta a jogada Cai Aí não Caique Poxa, ele chuta a bola Por cima do gol Ali nas proximidades O cara mandou na lateral E não foi nem perto Da bandeira Descanteio O Caique aí Emocionou, hein Vai terminar o jogo Lateral para a equipe Do patrocinense O lateral cobrado Bola sobra ainda Pela ponta esquerda Chutão pra frente Bola volta Com o goleiro Rafael Pim Apita o árbitro Fim de papo No parque Não sabe Aí Deu empate Um para o Uberlândia Um para o patrocinense Dois belos gols Se faltou Digamos assim Um pouco mais de futebol Né, Jameli Pelo menos os gols Foram dois belos gols Dois golaços Dois golaços E no final, né O patrocinense Teve a chance De fazer o segundo gol Perdoou Né Não matou o jogo Fazendo o 2x0 E daí o Uberlândia Com muita força Muito resiliente Com muito comprometimento Dos seus jogadores Foi, 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 foi Foi E daí fez o gol de falta Né Um gol de falta Que eu acho que o resultado é justo O Gerson Acho que o 1x1 Era mais justo Do que o 1x0 Olha lá Agora tá tendo confusão ali Não sei o que o pessoal Tá reclamando ali Com o André Schettino Todo mundo Batendo um papo ali Reclamando Tem membro da comissão técnica Ali do Uberlândia também Então a gente vai ver os gols, né Os dois gols aí agora Dois gols bonitos Nesse jogo Tiago Baiano afastou Olha como o Caio Bina Ele domina Serve E aí um tapa na bola Do Marcílio Que golaço, né Foi o Marinho Que serviu aqui O Marcílio Marcílio dominou Bateu a bola Pegou ali na Na lateral da rede Belíssimo Belíssimo gol Da equipe do Patrocinense Passa os 44 do primeiro tempo Festa do torcedor do Patrocinense Lá ao fundo, né O Patrocinense Com essa vitória Tava garantindo aí, né Esses Esses 100% de aproveitamento Aí toda a vibração Do Marcílio Belíssimo gol Numa reta final Da primeira etapa Pra você de novo, né O Thiago Baiano afasta O Marinho, né Dominou Levantou Nem levantou a cabeça Ele já percebeu Que passava ali O Marcílio Serviu O Marcílio cortou Aquele tapa na bola Um golaço E aí o David Lucas Fez isso aí Que Traulitada O Cairo falou Vou, não vou Vou, não vou Quando foi Já era Bola entrou na gaveta E toda a vibração Do David Lucas O Berlândia Garantindo aí O empate Empate Pode dizer Com sabor de vitória Da equipe do Berlândia Com derrota Do Patrocinense Ou não, Jamelo? Eu acho que Do jeito que foi a partida Gerson, sim, né O Berlândia que Ficou praticamente Aí 90, né 93 minutos Em desvantagem Faz o gol No final, né Então acho que tem, sim Se fosse antes do jogo Um a um Você poderia até Fazer uma análise Do jogo Falar O Berlândia Deixou de ganhar Dois pontos Jogando em casa E o Patrocinense Ganhou um jogando fora Mas do jeito que foi o jogo É No finalzinho do jogo Numa falta Num Num momento que O patrocinense Já tava esperando, né O apito final Do árbitro Pra ir com mais Três pontos Pra casa Esse golaço Do David Lucas, né Que jogou a bola Na gaveta Alegria aí Do Verdão Da Mogiana Que no final Conseguiu um ponto Jogando em casa Mas tem que abrir o olho Porque Dois jogos Dois empates É muito pouco Pro começo do campeonato Classificação na tela A gente põe Pra você Como que tá a classificação Do campeonato mineiro Também Esse cruzeiro São os líderes do grupo A Com quatro pontos O Itabirito tem treze E Patinga Ainda não pontuou No grupo B Aí Atlético e Vila Nova Com três Uberlândia dois Pouso Alegre Com zero E no grupo C O América Único 100% De aproveitamento Na competição O Atlético Patrocina em si Com quatro O Democrata Ainda não pontuou Essa classificação Do campeonato mineiro Em dois mil e vinte e quatro David Lucas Já tá ali Se posicionando Pra falar com a gente Fala desse golaço Que belo gol Que pancada Do David Lucas O gol que deu Aí o empate A equipe do Uberlândia David Lucas Faz um joinha Se você está nos ouvindo Pra falar aqui Com todo mundo Da InSports Vamos ver se ele vai fazer um joinha Tá ouvindo a gente Jameli Fica à vontade Pra falar com o autor De um golaço Na noite de hoje Bom Parabéns David Golaço Ficou bem na bola De manhota ali Gol de De jogador Que tá com confiança Então é o Jameli Que tá falando aqui Meu Parabéns Um gol que Que dá um ponto Né Pro Uberlândia No final E eu queria saber Um pouquinho de você Aí né cara Apesar do gol Aí da sua trajetória Do Tabuão Do Ecos Passou pelo Juventude Também Teve uma passagem Pelo São José E como que é agora né Buscando espaço aí Como titular Depois desse golaço Parabéns Um golaço de falta David Obrigado 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 Valeu David Obrigado Bom descanso E até a próxima Caiu o David Jameli 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 Sempre um prazer Grande abraço Até a próxima Valeu Tamo together Gerson Até a próxima Agradecendo demais A todo mundo Que ficou ligado Aqui na nossa transmissão Os comentários Do Paulo Jameli Toda a produção A direção Do André Costa O Guia Gonzaga Também na operação E o pessoal Que trabalhou bastante Lá em Uberlândia Grande abraço A todos Até a próxima El Esportes Apaixonados Por torcer